E fala meu povo, beleza? Valeu Tom. Tom, não esperava essa raid, cara. Muito obrigado. É assim, Arcadia? Muito obrigado, Tom. Alguém indica o canal do Arcadia aí, por gentileza? Obrigado, viu? É isso aí, tamo junto. Faz morrinho. E aí, como que vocês estão, beleza? Ah, rapaz. Eu só arrumei correndo porque o Tom fala assim, é, eu quero te dar raid, mas você não abre a live. Aí eu abri, abri, tá aberto, certo? Duas dessa semana já, acabou, hein? Obrigado, Tom. Falando sério agora, obrigado. Obrigado pela raid. E aí, como que vocês estão, gente? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos. Quem não conhece o canal, aqui é o canal primário do Tom, né? Lá é o meu canal secundário. Aqui é o canal primário, entendeu? Ou lá é o primário, aqui é o secundário. Tem gente que já não sabe mais. Eu não sei mais, a gente fica contando, beleza? Aqui eu faço o quê? 95% RPG, 2% indie e 3% o quê? De rage. Tamo junto. Vai morrinho, Tom. É isso aí. Depende do universo que você tá. Exatamente. Depende da ordem, da lua e do sol. Dependendo. Belezinha. Vamos pra roleta. Aqui, sempre no começo da live, eu faço roleta de bônus pra quem chega cedo. Então, vamos lá. Roletinha. Roletinha. E mais uma vez, obrigado, Tom, pela raid. Mil PP. É, cadê o mil PP? Cadê? Não tem mais. Cadê? Aqui, gente, pra quem tá conhecendo o canal agora, tem duas moedas, né? Que é as Dragon Scales e os Pilon Points, né? Os Pilon Points você usa pra trocar na lojinha do dragão. É como se fosse a XP, lá do Tom. E o PP aqui é como se fosse o Gil. Você usa pra interagir no chat, mandar sonzinho. É nóis. Mil PP, Piriro. Quanto que deu? 100. Aí, beleza. E eu marquei aqui, viu, Doug? Já vou te dar seu bônus também. Aí, duzentinho. Primeira roleta é o dobro. Valeu, Nick Beck. Valeu pelo follow. O grande Nick Beck. Valeu pelo follow. Aí, duzentinho. Pra quem chegou. E pro Doug, o bônus aí que ele deu o sub pra Helena. Valeu, Doug, pelo sub da Helena. Eu já deixo um comando. Eu tenho um comando só pro Doug. Valeu, Doug. Obrigado. É sempre um prazer fazer um negócio com o senhor. Tamo juntos. Finalmente tudo acabou e eu venci. Muito bom. E tem o som do saga aí que o Doug curte. Pra assustar o filho. Diz ele que é pra assustar o filho dele. Eu acho que não é. Eu acho que é porque ele gosta mesmo. Mas, enfim, né? Cada um, cada um. Tá aí, Doug. É seu. Tá? Deixa eu abrir o joguinho aqui que eu nem abri. Hoje, pra quem tá chegando, vamos começar o quê? Dust I Listened. É um jogo indie lindíssimo. Eu nunca zerei ele. Eu já joguei, mas eu nunca zerei. Então, vamos zerar aí em live. Beleza? E se você quer saber os jogos que eu tô fazendo no canal, é só você mandar aqui, ó. Jogando no chat. E o bot manda aí, ó. Começamos um monte de Final Fantasy IV After Ears. O Dust vai ser hoje, né? Tem a Lundra, que voltou. É... Xenogears. E Dark Souls dos Fins de Semana, né? Dark Souls em busca da platina. Rapaz, me deu até calor aqui. Ih, não pode faltar, né, meus amigos? Aqui, ó. Pilãozinho. Pilãozinho. Peraí que eu tô abrindo a Steam, tá? Eu não lembro se o Dust ia precisar trocar o controle. Vamos fazer um teste. Se ele não precisar, beleza. Se precisar, é dois minutos a mais. Eu não sei por que me alegre esse som. Me alegre. Por quê? Me traz uma paz no coração. Fica aí. Peraí, por que você iniciou em tela cheia, vim? Vai me trollar agora? Aos 45 do segundo tempo, você vai me trollar? Ah, tá bom. Bom, fica assim. Deixa eu só colocar o jogo na tela pra vocês. Quem não conhece Dust, não sabe o que você tá perdendo. Jogaço. Que bonito. Oi? Ué? Lá ele apareceu pra mim. Aqui não, tá. Ah, ele tá torto aqui. Hum. Quer pro tracursor? Não, não quero. Ué? Ah, é porque... Pfff. Né? Se você não habilitar a tela, não vai aparecer, né? Gêniozinho. Gêniozinho. Só que ele tá abrido. Peraí. Deixa eu ver se ele reconheceu o... Ele reconheceu o controle? Ah, reconheceu. Então, beleza. Deixa eu colocar só aqui, configurações. Não. Eu ponho em 720 pra eu poder ler o chat. Não, vai lá. 720. Isso! Cancela mesmo. Dez vezes. Eu tô falando que hoje eu não tô bem... Eu tava vendo o Final Fantasy V, né, velho? Eu tava vendo o Final Fantasy V, o Tom, do lado do Tom. Não tô bem, não, velho. Não tô bem, não. Aí. Agora. Ele ficou meio bugado. Eu acho. Eu acho que ele tá meio bugado. Aí. Foi? Não. É o OBS que foi. O que que é o OBS? Mas pra vocês eu acho que tá bom agora, né? É. Agora enquadrou. Então pra mim aqui que eu tenho que arrumar a tela. Peraí. Entra aí. Ele ficou doidão, velho. Deixa eu fechar. Vou fechar e abrir de novo. Vamos abrir de novo. Pronto. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Aí. Agora ele se deu certo. Vamos ver se tá saindo no OBS. Agora tá. Aí. Agora GG. Agora vai. Bonito. Tá de bom áudio aí pra você aí, gente? Rage, expressão corporal e cenou. Ah. Acontece, velho. Acontece. Peraí. Um minutinho. Adoro. Adoro. Gente, liga. Não fala nada. Adoro. Tá? Adoro. Quero que o que? Barra multi-limine. Tá? Ilumine seu dia. É nóis. Vai lá, Magal. Aí perdeu o Dust. Ah. Não dá tempo de você voltar, Magal. Voltar vai pegar alguma parte aí. Beleza? Tá de bom o áudio, gente? Tá tranquilo? Tá suave? Posso iniciar? Sim, é na Steam. É da Steam, Gaúcho. E é baratinho. Eu não sei quanto que ele tá agora. Quando eu comprei, eu paguei R$ 9,90. Eu não sei quanto que ele tá agora. É lindo esse jogo. Ele é desenhado à mão. É maravilhoso. A trilha sonora dele é fantástica. E é um jogo indie. Então. E é Rec Slash. Pra quem curteu o Rec Slash. Rec Slash Plataforma. Aquele pilãozinho pra dar força. E vamos lá. Ele não vem em português, tá? Eu coloquei a tradução da Tribo Gamer. Vai ter alguns erros? Vai. Mas a dublagem desse jogo eu acho tão boa. Que vale a pena você colocar uma legendinha. Só pra não precisar falar em cima da dublagem, né? Mano. Mano. Só vai. Só segue. Tem uns errinho? Aí. De boa. Ou joga em inglês mesmo, né? Vamos lá. Carregar. Esse aqui é o meu save, eu acho. É. Vamos começar um save novo. Eu vou no normal, porque como eu nunca terminei esse jogo, eu não sei se ele vai ficar muito hard lá na frente. Até onde eu joguei, ele não era tão difícil. O normal. Valeu, Arcádio, pelo host. Ó, você já começa jogando aqui, ó. Na intro. Dê essa porrada, neguinho. E dá pilom, velho. O cara dá pilom. É lindo demais, né? Não para a mãe, mas para um único filho. Deixa eu dar ban aqui no Doug. Vou aproveitar o do ban no Elvis e do ban no Doug junto. Tá de boa o áudio aí, gente? Tá ouvindo direitinho? Tá bom. Ei, gaúcha, aposto que foi Capes. Aposto. O que você é? O que você tem submetido? Submetido? Como? Por que por causa? Isso, eu não sei. Mas nós vamos aprender em tempo. Agora, acima e aclame a blada de Arra. Desculpa. Desculpa aí. E quem é ela? Eu? Eu sou Fidget, guardiã da espécie. Desculpa. Desculpa. Não tem desculpa, mas você não é um pouco, bem, pequeno? Desculpa. Desculpa. Ei, eu só olhei após essa coisa. Após 200 anos, ninguém espera a espécie de voar e começar, você sabe, falando. Eu gostaria de alguém me dizer que isso fosse parte da descrição de trabalho. Ou, talvez eles fizeram. E eu não estava sendo atenção. Mano, eu adoro a Fidget. Fidget é muito amor. É muito amor. Seu nome é Fidget? Desculpa, eu acho que eu me ouvi antes. Você disse que seu nome era Fidget? Ei, isso não é sobre mim. Você é o que tem a minha sorte. Como é você? Dê-me o seu nome. Eu sou... Ah... Dê-me se chama Fidget. Seu nome é Dust. E ele é o que me enganou de mim. É o que me enganou de mim. Então, Fidget, então. É eu. E você é Dust? Isso parece assim, mas eu não me lembro desse nome. Então, o que é essa arte? É tudo bem, Gaúcho. É toda desenhada à mão. Esse jogo. Tudo bem e tudo, mas eu acho que é hora que eu ganhei essa espécie para o clã. Eu não posso deixar você só deixar com essa espécie, Fidget. Agora, é a única coisa que sabe quem eu sou. Eu nem sei como eu saí aqui. Hum, bem, então você me deixou sem escolha. Eu... Eu desafio você! O vencedor ganha a espécie. Ah, bem, eu... Ou não, ou não. Tudo bem, tudo bem. Você ganhou. Você ganhou. Eu vou... Eu vou... Mas... Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu... O que é que você está fazendo... O que exatamente eu sou? Eu... O que é que você está fazendo? Eu não sei. Você pode ir e voltar, pegar a habilidade e explorar. Quando eu descobrir o que é que eu deveria fazer com ela... Você pode ser um quadrinho. Acho que ainda não está habilitado. Aí pula, anda. Vai ter dash, vai ter slide, vai ter... Pulo duplo eu ainda não achei. Aí vai ter umas coisas. Vai ter várias skills. Boa noite, Will. É, você volta umas quatro vezes em cada... É para render, Tom. É tipo, sabe quando você põe água no feijão? Então, é para render. Para cima e para baixo, tá? Ó. Ó o combo. Sente o combo, velho. Sente o combo. Só sente. O que é isso, Fidget? Bem... O meu tipo tem o que você diria... 6 centímetros. E tem algo em frente. Tem algo em frente? Ó. Nova habilidade. Corra! Na verdade, é o... É o... É o dodge, né? É a esquiva. Ou o cambalhota, né? Só que gasta a estaminazinha ali em cima. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Aqui não tem nada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, é verdade, Tom. Bem lembrado. Foi feito por um cara só, velho. Imagina o trampo. Imagina o carinho e o cuidado que o cara não teve em cada detalhe, velho. Vai ficar assim, ó. É isso. Ai, sim. Ah, é verdade. Nós encontramos um caú. Correção. Nós encontramos um caú. O que você está esperando? O que você está esperando? Isso seria invisível, Dust. Estas chaves são protegidas por arcanes da última era e são bem além das minhas capacidades. Eu acho que precisaremos de uma chave, então. Subarashi, né? Olha os Dolphos aqui. Manada de Dolphos. Aí, agora vai ter ação. As reações dela é melhor. Focante. Lembre do que você aprendeu até agora. Não, não! Pegue o botão! Ninguém disse nada sobre monstros. Estranho. Onde eu aprendi essas habilidades? Você ganhou a Blada de Arah. E com todas as habilidades que estão imbujadas dentro. Olá! Olá! Monstros! É por isso que eu te chamo? Para controlar esse poder? É indivíduo, Dust, que eu acusarei do meu slumber por por tantas razões saudáveis. Há uma cidade além dessas cães. Talvez encontrar ela ajudará em restaurar suas lembranças. E então estará no Beclair, certo? Eu... sei como... Fidget. Eu acho que as coisas estão começando a ficar muito pior. E para pensar... Esta manhã começou muito bem. Ah... Pelo menos peça essas frutas. Algo me diz que você vai precisá-las. Escolar! Oh, muito obrigado! Aí olha... Ele tem... Cadê? Um menuzinho... Um menuzinho que você pode colocar as frutas. As frutas é para recuperar... É a poção do jogo, tá? Aí você pode recuperar. Deixa eu equipar desse aqui. Aí tem armadura... É tipo acessório que você equipa na arma. A arma você não vai trocar nesse jogo. Aí tem os acessórios, anel e colar. E depois tem a buildzinha que você vai fazendo também, aumentando status. Que é o save point. Não sei no easy, eu nunca joguei no easy. No normal, quando você passa no save, além de você salvar... Vou salvar aqui em cima, no primeiro espaço. Além de você salvar, ele cura metade do seu HP. Só até a metade. Tá vendo ali que não completou o HP? Se eu quiser completar o resto ali, ficar 100%, eu tenho que usar item. No hard, eu sei que ele enche menos da metade. Aí eu não sei se no easy ele enche tudo. Mas é uma das dificuldades aí do joguinho. Pra rir, tem pra rir o jogo. Se tem pra rir, a gente já faz o quê? Só rir, velho. Só rir. Só que o pra rir aqui, você tem que acertar o ataque no mesmo momento que o inimigo atacar. Aí você faz o pra rir. E vai esmagando o botão, como diz a fidget, né? Aí o combo. Aí você vai fazendo o combo. Você vai fazendo o combo e... E melhorando o seu rank. Aí ó, faz pilones. Pilones, x, x, y, faz pilones. Você agarra o bicho. Depois você aprende a fazer no ar também. Ó. Muito bom, velho. Muito bom. No jogo tem pilones. Já é outra coisa, né? Ó. Vral. Vral. Muito bom. Ah, mano. Eu adoro esse jogo, velho. Eu não sei como que eu nunca terminei ele. Sempre acontece alguma coisa, eu nunca termino. Agora em live eu vou terminar. Sempre acontece alguma coisa e eu paro no meio. É muito bom esse jogo. Não sei se alguém chegou a ver o quanto que ele tá na Steam, mas vale a pena, velho. E ele entra em promoção também. Eu comprei ele na promoção. Ele entra em promoção. Vinte e quatro e noventa e nove, ó. Vou falar pra você que vale. Tá? Mas se esperar a promoção, você pega pela metade do preço. Eu gosto. E ele subiu o preço, porque ele era mais barato. Não é uma chuva, mas se pergunte. Esquecido como você pode ser, você não pode manter a chuva por muito tempo sem se傷ar. Nesse caso, talvez eu possa ajudar. Se você for a sua habilidade, o botão de poder, eu faria um ataque tão espetacularmente incrível, que vai produzir emoções que você não sabia que existia. Por favor, contente sejam como eu demonstro. Uh-oh. Isso foi, uh... Muito bonito. Aí, agora sim, ó. Que ela joga o poderzinho e seca a espada. Ah, por favor... Ah, rende bônus de experiência o combo. Se você for atingido por um inimigo, a chave irá se romper e você perderá a sua experiência de bônus de experiência. Tudo bem. Eu acho que eu entendo. Se isso é tudo muito para você, você pode ver o screen de ajuda através do menu de pause. Obrigado, Fidget. Eu vou olhar se eu estiver em problemas. Agora, com o Dust Storm aqui, fica meio ruimzinho fazer o combinho, porque ele vir e mexe, se você errar, ele começa a puxar, né? É bom para puxar item essa tempestade. Pode puxar item que está longe. Só no pilãozinho. Só no pilones. Eu quero o que é necessário para poder vencer. Eu quero o que é necessário para poder vencer. Eu quero o que é necessário para poder vencer para poder vencer. Eu não estou empolgando a panela. Eu não estou empolgando. Mas eu estou atingindo. Não temos perdão. Ai, eu tenho perdão. Sem espaço É, quando tem inimigo, fecha, tá? Igual qualquer outro Metroidvania, né? Quando tem inimigo, fecha a área pra você não passar Aí tem sistema de craft, de item também Ele é bem completinho, velho Ele parece simples Você olhando assim, você fala Joguinho de coelho, né? Vai ser simples, vai ser bobinho Ele é bem, bem complexo até Bem, bem, um RPGzinho bem, bem completo Vai lá Vai quebrar meu combo não, rapaz Aê, rapaz Aê, rapaz O que? Pilones É isso que eu fiz? É isso que eu fiz? É bom É bom, até mesmo Só quando você upa a Fidget O Fidget que vai ser o ataque mágico É que aumenta uma barrinha aqui Eu acho que chega até o final, né? Imagino Então, eu vou upar aqui Eu vou pegar ataque primeiro Melhor defesa é o quê? Um bom ataque É um bom ataque E aí, Dan? Bem-vindo de volta Ô, Tom Você indicou o canal do Arcade? Aí ele precisa sair, velho Ele tem compromisso Olha o braço aí, viu, Arcade? Pior que eu falei Isso aí o cara saiu de verdade, tá ligado? Brincadeira, Arcade Tamo junto Ou não Tamo junto com o Júlio Tamo junto com o Júlio Ah, mas vocês não prestam Ah, véi Tô batendo o cara ali O cara me deu um tapa Vem cá, bichinho Vem cá Vem cá, rapaz Vai vir? Um, um, um Tá vendo? Ó, os ataques da FIJ Tá arrancando tudo Um, um, um Depois você vai upando Ela lá fica boa Só que daí você tem que upar magia, né? Eu prefiro upar os atributos básicos Do que upar magia Uau Ninguém me deve... Não A gente tá aqui só pra te aloprar, Fih Não pra te defender Então, tem alguma ideia de onde estamos? Eu talvez esperava que você pudesse me dizer Oh, eu maluco Eu tenho que ter deixado Todas minhas mapas detalhes E um equipamento de navegador E me procurando depois de uma Grazada, pesada Pela Eu me desculpe que eu te coloquei Com esse Fidget Bem, você deveria estar Pegando minha pesada Me dando em problemas Você sabe? Não é o que eu penso sobre isso Toma, toma broca Toma broca Toma broca Toma broca Com esse vínculo Eu estive aqui antes Em esse mesmo ponto Então, talvez você reconheça A avaliação At sob a base dessasessionales Sua É... É fácil Grar Jamie A Vou Ele Deixe As Se quisermos chegar mais perto. Muito bem. Proceda como quiser, Dust. Mas eu gosto sempre de salvar. Só pra garantir. Sai daqui, rapaz. Nada de quebrar meu combo, não. Franguinho. Te lembram alguma coisa? Cadê o Júlio? Te lembram alguma coisa? Franguinho dentro da pedra? Nem tem reverência. Franguinho na pedra. Ui, ui. Calma, calma. Calma. Eu tô achando que eu tô no meio do jogo. Eu tô me metendo no meio dos bichos. Calma. Eu ainda tô no começo. Ainda falta, ok? Habilidade. Pra quê? Pra dançar a crema, tem que ter habilidade. Vou te mostrar que são cinco velocidades. Oi. Eu gosto sempre de jogar o bicho no chão porque ele acerta quem tá em volta. Faz tipo uma wave. O cara é quase um Dante. É. É quase o Dust Must Cry. Não. Mas é o que eu falei. Pra um jogo indie... Assim, hoje em dia tem jogo indie nesse nível. Mas pra quando ele sair o jogo indie não era tão bom assim não, velho. Tanto que eu sempre brinco, né? Que eu falo que jogo indie nem é jogo. Jogo indie quando começou era... Tá bem pai, né? E ter essa... Essa... Essa mobilidade e não cair frame... Mano. É. Que não é nesse meu PC novo que roda bem não. Esse jogo roda bem desde que eu comprei, velho. Então... Mais um level. Agora eu vou colocar... Em vida. Porque eu só tô com 80 de vida. Eu faço assim. Eu ponho vida... E... Eu ponho um em vida. Dois em força. Um em vida. Dois em força. Até topar, né? Aí eu faço a defesa. Depois eu pongo a fidget e vou upando. E a fidget como eu quase não uso eu sempre deixo ela por último pra upar. E esses aqui são os peãozinhos ainda. Esses bichinhos aqui. Os painha. Os mobzinhos que você só vai espancar. Tem... Tem questão de... De material pra você recolher. Né? Pra craftar item. Tem material que você vende. Vai ter um vendedor daqui a pouco. É esse aqui, ó. Você vende itens... É... Como que eu posso dizer? Itens novos pra ele. Aí ele monta um... Um estoque pra você. Você não precisa ficar farmando. O merchan está em espera. Não deixe sua aparência te preocupar. Eu sento que ele só deseja ajudar em nossa jornada. Eu estava esperando você, estranho. Quem é você? Apenas um amigo. Com muitas roupas de vendedor. Com muitas roupas de vendedor. Monta um. TemExcente sentimento. Tá requires irmãos... ComOW 1, leitão de hold. Não podemos encarar o seu hall. Com licença, o potinho está abandonado. Que talento não pode ter benefícios. Es심irei pro técnico de dança. Além de ganhar roど cois Shortly The Day, Lest Life, Long and inspection. Comil principled american and monitoring. Se eu propôs uma oferta, isso vai depender da oferta. Se eu puder ser tão bold, você não está preparado para fazer o seu trabalho. Eu, porém, posso oferecer assistência. Por favor, acerte essa blu-print como um dono. Se você encontrar um blacksmith e os materiais necessários, eles podem ser capazes de criar o item para você. Eu posso oferecer materiais também, mas não estou totalmente seguro de quais materiais essa terra deem de valor. Eu não sou de por aqui, como eu tenho certeza de que você já comprou até agora. Uma vez que você me vendia um tipo de material de novo, eu vou poder me restarçar um pouco. Quanto à sua recompensa, eu lhe pagarei um bônus para o primeiro novo material que você me vende. Ah, você vai comprar o metal-high prop? Eu... Bem, sim. Sim, eu vou. Obrigado. Obrigado. Cuidado. Cuidado, meu amigo. Ah... por entrar na zoeira. Muito bom. Aliás, fica a recomendação, hein, gente. Se tem alguém que não conhece o canal do Arcádio, gente boa, hein. Ele joga cinco minutos de conversa duas horas? É, mas... Fazer o quê? Fazer gente boa. Aí, bombicha. Chave. 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 Não, o Strainholics eu deixo no topo, Otom. Eu até vi aqui, ó. Eu até vi aqui. Eu vou até desabilitar ele e habilitar de novo pra ver. Eu deixo ele no topo já pra evitar isso. Deve ter que atualizar o overlay. Mas daí tem que entrar lá. Mas eu vou fazer isso agora. E aí, Shebuki? Grandesíssimos, Shebukes. Recomendo o canal de Shebuki também, ó. Shebuki também faz live. Você está... Está fazendo live ainda, Shebuki? E eu lembro que você tinha dado uma parada. Olha, Shebuki também, ó. Canal... Canal bom, velho. Cheio de jogo indie. Shebukeson. E o bom, ele é mais careca que eu. O quê? Então eu posso zoar. Beijo pros profissionais. Ô, louco, Shebuki. Deixa eu ver. Parri! Parriou, paiou, não bate. Parriou, não bate. Deixa eu ver Aqui tem uma saída Bom que tem um mapinha Eu tô em cima do mapa, né? Eu tô em cima do mapa Vamos mudar aqui Puxar um pouquinho aqui Acho que aqui é assim Que ali no cantinho fica o mapa Ainda tomei em cima, mas tá bom Dá pra ver, né? Oh, nem te vi aqui, velho Precisa achar a bombinha Aqui, vem Venha Ah, esse bicho, velho Eu acho o jogo hard por causa desse bicho aqui, ó Esse bicho é nojento Se você errar o parri Pra bater nele normal No começo, é um saco Porque ele não toma quase dano E se você errar o parri Você toma um dano desgraçado 4 locks Eu vou tomar um tempo e dizer Que nós precisamos 4 keys 4 keys Quantos que eu tenho? Duas Anda pra ver Esses carinha aqui assim É... É Mr. Egg, tá ligado? Então, tipo, você encontra o Super Meat Boy Você encontra os carinha, ó Que é de outros jogos Eu não conheço todos Porque eu não sou Não sou muito jogador de indie, né? É isso Você encontra um pessoalzinho Super Meat Boy Eu conheço Porque eu tenho o Super Meat Boy Eu vou te punir Em nome da Lua Deus, tem algo lá Não é um problema Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Ok, eu tenho Espera Não Não Muito bom, velho É, eu não sei Eu acho que você não tem muito bom Ah, você está tentando desligar Isso é lindo Não se preocupe Eu tenho certeza que tem uma maneira de chegar lá Nós vamos voltar depois É, tem uma maneira Quando você tiver uma skill Para agarrar nesses negócios Aí você sobe É, eu não vi Acho que não, né? Não É, né, Júlia? É, né? Parece que estamos indo na direção Entendi Bem atrás Bem atrás Ah, não De novo não, cara De novo não, cara Boa Você é tonto Você está tonto, né? Mas beleza Tonto é crucial E você deve estar enfrentando seu oponente E como você pode ver Uma parada sucessiva pode também Daze seu oponente temporariamente Agora Coloca essa besta Outra sua miséria Eu vejo alguém lá Diga-lhes se eles têm alguma coisa para comer Estamos em um pouco de急o, Fidget Não se preocupe Eu te ensino depois Ei, eu não sou um peta Mas, uh, eu gostaria de agradecer Obrigado Eu ficaria grata Obrigado Ah Oh, oi Olá Você me surprezou Você me surprezou Não tem muitos Trabalhadores Tão longe Da cidade Desculpe Desculpe É legal De finalmente Desculpe Eu preciso de um cara amizável. Então, estamos mais perto da cidade, então? Você quer dizer a cidade de Aurora? Sim, é apenas além dessas verdes para o oeste. E eu acho que você pode estar apenas no tempo. O que você quer dizer? Os ataques monstros lá embaixo estão ficando pior. Justo antes que você apareceu, eu sinto que eu ouvi alguém que está gritando. Ela está certo, Dust. Eu posso ouvir alguém que está chamando de ajuda mais longe do caminho. Vamos continuar. Sim, eu estou desculpando. Loro José, o canal mais famoso. Olhe! Por favor, nos ajuda! Olhe o tamanho dessa coisa! Não se preocupe. Eu acho que eu posso lidá-los. Se você tiver um pouco de gelo 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 de gelo. Não, não. Não, pera! Não são todos eles! Ah, aqui vem mais! Dê a água! Mais! É isso? Nós conseguimos todos eles? Sim, eu acho que é isso. Bem feito, Dust. Você tem provado a você-a-se-a-se-a-tua, Master. E nada tão rápido. Bah, eles não eram tão difíceis. Eu não tenho nada para os cinco deles. Entendi. Se eu tivesse. E Dust estava lá. Oh, muito obrigada. O que aconteceu aqui? Eu... Eu não sei. Nós tivemos muitos problemas com os dois. Mas isso é a primeira vez que um gigante chegou tão perto da cidade. Então o primeiro passo da sua jornada é perto da sua cidade. A cidade está em frente. Sim, nós chegamos. Isso é ótimo. Mas o que agora? Isso ainda não foi revelado para mim. Essas pessoas estão segredos e isso é o que é importante. E... Deixe-nos continuar em frente. Vocês dois estarão bem? Sim. Eu só preciso um momento de restar. Eu não sei como você fez isso, mas você deram três gigantes em uma mão. Não é um problema. Isso é o que nós fazemos. Trabalhando justiça para os fracos e defensores. Não é um problema. Não é um problema. Ei, quem você está chamando de fraco? Quem que você tá chamando de fraco aí? Sabe que eu tô com a perna torcida aqui? Ah, daria conta, rapaz. Mexe com o véi. Ah, muito bom. Primeiro capítulo. O destino. Bonito. Isso era a intro do jogo, tá? Agora que vai começar. Olá. Olá. Põe aqui. Estão vindo? Não ouço nada. Se você se referiria aos gigantes, eu me cuidava. Estão mortos? Sim, se expiraram. Eles não eram um gato para nós. Há uma família velha lá atrás que poderia usar para ajudar. Isso deve ser Oneida e o seu marido, Gion. Obrigado. Nós enviamos de ajuda direitinho. Então você está dizendo que você acabou de aparecer no momento certo, certo? Eu acho. Interessante coincidência. Se você está dizendo que eu tinha algo a fazer com esse ataque... Uau, uau, desculpe. Eu tenho que desculpe para meu grande amigo Calum aqui. Só um pouco desculpado é tudo. O que está acontecendo aqui? Eu acho que você esqueceu as hordes de mortos sanguíneos em seu caminho? Eles costumam ficar em mãos, longe da cidade. Agora eles estão nos atacando por um dia diário. Nunca ninguém foi derrotado, ou seja, não até hoje. Se os gigantes estão aparecendo na terra Onidas, coisas são muito pior do que nós pensamos. Por isso, onde você vem exatamente? Não há nada além disso aqui, além de uma olhada cora. Nós somos... Prospectores! Nós somos... Prospectores! E nós estamos fora de... Estabilidade! Find... Ou depositar... Nos mãos! Você sabe... Gold... Silver... Um... Manga Knight? Prospectores, hein? Você é certamente bem armado por isso. Como você disse... Há muitos monstros lá fora. Bem... Nós estamos indefinidos a você de qualquer forma, então vá lá. Mas eu estou assistindo os dois de vocês. Por favor, façam-se em casa. Meu nome é Bede. Não há muito aqui, mas nós temos uma mercadoria se precisar de suprimentos. Obrigado. Nós estaremos no caminho, então. Bem... Bonito. Prospectores... Fidgetes... Isso foi a melhor coisa que você pudesse fazer? Foi a primeira coisa que saiu na minha cabeça. Não parece que você tivesse algo melhor. Vamos, vamos longe desses guardos. Tudo bem, Aura. Onde agora? Você está certo onde você precisa estar. As respostas à sua identidade estão em algum lugar em esta cidade. Eu conheço esse lugar. Isso é por certeza. Eu tenho certeza que eu estive aqui antes, mas ninguém parece que me reconhece. E você, em turno, não reconhece eles. Mas eu sinto que há algo aqui que ainda pode causar sua memória de volta. Talvez nós devemos olhar por um pouco, então? Se você realmente tem sido aqui antes, talvez alguém reconhece você. Isso é uma boa ideia, Fidget. Vamos nos reunir com as pessoas. Eu tenho certeza que o próximo passo da sua viagem se revelará em tempo. Muito bem. Mas algo... Algo aqui está me fazendo fácil. Como o calmo antes de uma chuva. Tchau. Tchau. Porra! Eu estou sempre emocionado de ver um novo cara. Mesmo quando está tudo encolhado como o seu. Verdade. Bem, meu nome é Dust e é Fidget. Olá! Não me importe, Sr. Grumpy. Ele não é tão grande no todo o eye contacto. Eu tenho um amigo, um blacksmith, que vive bem no topo de Archer's Pass. Eu prometi que eu lhe entregasse material de um pouco de tempo, mas não foi tão assim por anos. As áreas são bastante perigadas hoje, se você me perguntar. Talvez você lhe entregasse para mim? Eu te digo o que, se você me ajudar, eu vou te dar um brilhante. Se você lhe entregasse junto com esses materiais expositivos, ele vai te dar um pouco rápido. Um blacksmith que pode criar itens de blueprints? Eu acho que eu vou te levar, Augustine. Uau, isso é ótimo! Eu sabia que eu podia contar em você! Quando você vê ele, diga-lhe que o antigo Augustine diz oi. Jess? Uh, bom dia? Esse cara é um de xarope. Hum, não é? Eu... Bem... Eu... 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 Não acredito que eu tenha visto você antes. Isso é maravilhoso. Bem, talvez você possa imaginar que eu realmente não quero falar de tanto desculpa agora. Vá. Vá e me deixe. Ok... Desculpa! Desculpa! Sério, só deu um bom dia. Desculpa! Não falo mais. Não tá mais aqui quem falou. Olá! Eu não acredito que eu já te vejo antes. Nós apenas vim doeste. Então você é a pessoa que todos estão falando. Todos estão falando? Claro! Você é a pessoa que salvou Oneida. Meu nome é Mosca e eu estou em seu serviço. Se você precisar de algo, deixe-me saber. Sei... Você... Estou... Estou... Não sei. Por que você perguntar? Bom... Se você encontrou-se mais perto da cidade, talvez você possa me saber se os caminhos são seguros? Oh... Eles são muito seguros. Os caminhos disseram que os monstres estão atacando todos os lados da cidade. Você é melhor estar dentro das caixas para agora. Bom... Aqui é meu problema. Eu estava querendo visitar alguém em Denham. É uma pequena cidade na borda da Abadi. Eu imagino que alguém é muito importante para você. Bem... Sim... Vê... É sobre uma garota. É sempre uma garota. Sempre. Oh, ela é! Ela definitivamente é. Eu apenas... Eu quero ter certeza de que ela está bem. Com todos esses monstres em volta, não há palavras de Denham. Mosca, se as minhas viagens me levam lá, eu vou deixar ela saber que você está pensando sobre ela. Oh, muito obrigado! Você é ótima! Você está realmente maravilhoso! De nada! Obrigado de nada! ways of gold ! Você! Você é perfeito! Achei o Elvis! Não é você! Você? Escute! Você ouve? Você ouve os escutas? Você ouve os escutas dentro da caixa? Minha caixa! Eu... não ouve nada! Claro que você não! Minha caixa foi perdida! Alguém deve ter roubado! Talvez foi aquele cara de Mosca! Ele sempre está abrindo o olho do meu. Como ele está escondendo algo. Provavelmente o seu escutado é para a sua maldade. Eu ouve os escutas dentro da caixa! Alguém! 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 Se você estiver lá, por favor! Você deve encontrar a minha caixa! Retire-la de uma vez! E o que você faz, não abri a caixa! Ok, Reed. Se eu encontrar a sua caixa no fundo, eu vou ter certeza de trazer-la de volta. Olá! Bem, olá! Ech! Ech! A Ginger está meio... Eu não me introduzi antes. Meu nome é Dust, e meu companheiro aqui é Fidget. Olá de novo! Dust? Realmente? Está algo errado? Não, estou desculpa. É apenas um nome interessante. Eu sou Ginger. Oh, e sobre essas pessoas que você salvou. Sim? Bem, isso foi uma coisa nobre para fazer. Então, obrigado. Melhorou. 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 Aí, rapaz. Até upei, velho. Até upei. A menina estava tão carregada que ela deu um sorriso. Eu upei, velho. Você é louco. Nem merece, não. A menina estava o quê? Doidona. Tá. Menu... Não. Personagem aqui. Vamos upar. Força. Força. Ela é um... Cuidado, hein? Um pouco de gratidão poderia ter sido legal. Que tipo de bradinha... Ei, desculpa, Dust. Ela parece que ela estava bem depressa. Eu... Eu não sei por que eu disse isso. Desculpa, Fidget. Eu... Eu não sei o que me veio por aí. Vamos, vamos continuar. Tem treta com a mina, hein? Tem treta. Tem treta. Tem treta que essa mina, hein? Lembrando, gente, que se alguém aí já jogou ou já terminou o jogo... Dica sim. Spoiler não, tá? Obrigado. Agradeço. Fique agradecido. Que iludinha. Ah, nosso famoso favorável! Eu esperava que você venha. Bem-vindas à minha humilde comparação! constitution da marcação. Shopping. Bolinhos. Mano, eu, eu, adoro o jogo que põe comida. Eu, eu, adoro. Tails é uma das minhas franquias favoritas só por isso. Porque você faz comida, dá para recuperar HP, dá status, dá buff. Jogo que põe comida em vez de só poção, já tem 20 pontos comigo. Ele nos honra com sua patronagem. Por favor, diga seus amigos, seus ricos. A vida está no vale-matinho, viu? Antes que o Tom fale do Alundra 2 aí, tem que ser comida, não o matinho. Ok. Olha o boss, povo! O Elvis puxou o boss. Oh, a vila até que é grande, velho. Bom dia, eu sou Mayor Brown. Então, você é o herói que eu ouço. Não é nada, realmente. Estamos passando. Não precisa ser modesto, meu amigo. Não podemos agradecer a você por sua ajuda. As coisas foram difíceis em Aurora, então ter um verdadeiro herói em nosso meio é realmente boostando a morale. Ah. Então, qual é o nome, filho? Dust. Meu nome é Dust. E alguns dos vilares que eu conheci, eles não parecem tão felizes como você. Ah, você está falando sobre os Vilares? Você deve entender. Não é nada que um dia vai passar sem alguma monstrosidade atacando a nossa vilares. Eles estavam simplesmente sendo cautelos. Pensei a minha palavra, eu tenho certeza que eles significaram sem maldade. E tem também essa garota. Sim, isso poderia ser só Ginger. Ela pode ser uma espécie de uma espécie, mas não faça julgamento com ela assim. Você não tem ideia do que ela passou por esse ano passado. Ela parece bastante orgulhosa sobre algo. Não se preocupem. Nós temos outras coisas para discutir. O que ajuda eu poderia dar? Alguns gigantes em um campo parecem o menos dos seus problemas. De novo, com a modestidade. Você não é só viajante. Isso é algo que eu tenho lembrado. Mineral mercantes não tem brilhanteira tão impressionante quanto a sua, Dust. Por favor, nós realmente poderíamos usar a ajuda. Não sei. Eu estou procurando algo mesmo. Então talvez nós podemos nos ajudar. Se você ajudar a nossa vilares, eu prometo que eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Mas eu não posso ser de assistência enquanto a nossa vilares é constantemente atacada por essas criaturas. Nós esperamos que o seu líder está perto. E se você puder... Uau, 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 uau. Espere um minuto. Você está dizendo que esses inimigos não têm um líder? Até recentemente, eles nos atacariam em pequenos grupos. Nada que nós não podíamos lidar. Agora, eles coordenam atacos em uma escala muito maior. Hacendo a vilares de ambos lados, dirigindo nossas forças. Eu acredito que qualquer coisa que leva essas coisas, está experimentado em guerra. O que eles querem? Nosso terra, eu imagino. Só uma observação casual, mas eles não parecem o tipo de agricultura. Então, qualquer coisa que seja, tem sido um problema sério. Se você realmente é tão capaz como eu ouço... Você quer nos encontrar o seu líder? É claro que isso iria derrubar o seu avanço. Você estaria fazendo o seu país um grande serviço. Como é, Dusk? Bem, eu... Você sente um conflito de emoções. Isso é bom. Eu aceitaria com a sua decisão, mestre. Eu confio em você para tomar o caminho certo. Para ajudar a essa vilares é a coisa certa para fazer. Mas é mais do que isso. É quase como... Como eu conheço essas pessoas. Como eu tenho que ajudá-los. Eu acho que aquele sentimento estranho que você tem... É um conceito estranho chamado de... Compação. Compação de você, Dusk? Claro, se você disseram não, eu precisaria de citar a sua face. Charmante é sempre, Fidget. Eu não vou te matar. Tudo bem, Mayor Bram. Você nos convidou. E vamos fazer o que podemos para ajudar a evitar essas atingas. Muito bom. Ah, isso é meu garoto. O Watchman reportou uma atividade de atividade de monstero no centro da nossa cidade. Então, eu imagino que isso é onde você deveria ir. Mas tenha cuidado. Forte como você pode ser. Eu vi muitos guerreiros finos perder suas vidas nesses monstros. Eu entendo, Mayor. Eu vou ter cuidado. E eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Sim, isso é eu. É ótimo. Então, você deve saber o seu caminho por lá. Talvez você possa me fazer um favor. Depende do favor. O que é que você precisa? Bem, permitem-me me apresentar. Meu nome é Feio. E eu estou em charge de manter nossos guardas bem equipados. Oh. Então, o equipamento de atividade não seria muito por sua culpa. Em tantas palavras. Sim. Mas não é como eu gostaria de dar-lhes equipamento de atividade. Se eu tivesse melhores materiais, eu poderia fazer melhores equipamentos. Vou te dizer o que. Se você pudesse me trazer cinco empates, eu gostaria de comprar eles aqui por mais do que o shopping vai oferecer. Eu vou manter meus olhos abertos. Muito apreciado. Eu vou estar esperando aqui. Por favor, deixe-me saber. Eu vou manter meus olhos abertos. Muito apreciado. Eu vou manter meus olhos abertos. É nem uma coisa. Mas eu vou manter meus olhos abertos. Eu vou deixar meu coração. Você vai ter meus olhos abertos. Se você pudesse emitir alguns olhos abertos. Eu senti para meus olhos abertos. Eu vou tentar ter meus olhos abertos. Não, mas eu vou ficar meu coração. Eu vou estar em casa. E aí, eu vou ficar do meu coração. Eu vou ficar umobliante. Um abraço. Uhul. A arte desse jogo eu acho maravilhosa. Você ouviu algo... caindo? O que? Isso não é você? Ei, eu não faço tanto suave. Mas você está bem. Veja, nós temos companhia. Mas aqui começa a ter essas desgraças aqui. O bicho que voa. Os bugueiros do joguinho. Ah, vocês vão ver que da hora o status. O status eu achei muito criativo o status desse jogo. Principalmente o silence. Porque é a fidget que usa magia, né? Mas a hora que aparecer vocês vão ver. O cara até os status ele foi esperto de fazer. Foi criativo. Descendo. Quem vai descer o sarrafo em quem, rapaz? Aqui, olha. Aqui, olha. Segura-se. Eu não sei se esse jogo tem pulo duplo, mas se você pegar uma sequência boa de combo com esses bichos que voam, você atravessa o mapa, só assim. É, por isso que eu gosto de colocar força. Porque aí você chega num bando desse, três combinhos, vral, já era. Pelo menos no normal eu não senti necessidade de colocar muita defesa, não. Fora que eu ainda nem equipei aqui. Acho que eu nem tenho, deixa eu ver. Eu não tenho ainda coisa. Ah, não. Tem um anel. Colar. Acessório para arma. eu descer, né? Eu desci, que eu voltei, né? Não. E olha, olha o detalhe da chuva, velho. Olha a chuva! E não laga o jogo. Eu fico impressionado com isso O jogo é cheio de detalhe E não laga Nossa, tomei uma pesada também Tá, porra Calma aí, filho Morri Mentira Na verdade, tinha uma pedra de renascimento Não sei de onde, mas enfim É que tá na descidinha aqui, ó Cadê? Cadê o cara? Morreu? Ele caiu Não, peraí Mentira, não quero mais brigar, não Aí, peguei Ele tava na descidinha, muito ruim de pegar o... O... O hitbox, tá ligado? O hitbox, ele ergue a perna e me bate Nem sei de onde que eu tinha aquela pedra Vai Ok, já foi Vem cá, rapaz Vem, vem, vem Porra Ah, o bicho morreu comigo Tipo, eu matei o bicho e o outro me deu um tapa Aí é sacanagem Level ups Vai sempre erra o botão, né? Vou colocar um na defesa aqui Só porque eu morri Quase Mas bem que o save tava ali do lado também, né? Esse jogo não tem uma dificuldade muito injusta, não Porque o... Porque sempre tem save perto e ele tem um salvamento meio que automático, sabe? Então dá pra você arriscar um pouco Que o ruim de Metroidvania é quando você morre, mano Você explora aquela área Terrível Aí você morre e tem que voltar tudo de novo Aí é triste Ou você dropa um item raro e perde, tá ligado? Esse é o ruim do Metroidvania Quando você morre Aí peguei Esse bicho aqui eu tô com sorte, velho Porque geralmente eu apanho Vai sempre O que o gigante é difícil de eu morrer Igual aconteceu agora Ali foi o hitbox mesmo Mas essas gosminha Nojenta Uhul 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 Bombeiro Ele me enxame aos desafios primeiro Bombeiro 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 Mas são vulneráveis quando tomando um respirador profundo. Perfeito para um ataque de ataca. Deixe-me atá-los! Estou louco? Nossa! Os caras estão explodindo tudo! Muito bom! Oi, amigo! Estamos juntos! Deixe-me comprar umas coisas aqui com você. Esse aqui é o que eu tenho, né? Vou comprar um desse. Comprar um negócio para arma aqui. Mais seis. Comprar uma armadura que estou precisando. O anel eu já tenho. Ah, eu não vou comprar outro. Daqui a pouco eu faço. A sua transação? O que? Eu sempre erro o botão. Aí. Ele já melhora um pouco. Eu já tenho que fazer. Tá muito easy, velho. Tá acontecendo. Pomada revitalizadora. Bom. O RNG dos baús tá muito easy. Não! Eu esqueci. Nossa, o fogo vai comendo. Para, velho. O que aconteceu? Ah, mudou. Mudou o... O clima. O que foi? Estava chovendo, ficou nevado. Ficou nevoado. O que foi? O que foi? Você só me atingiu? Dost, você deve cuidar. Mesmo o grande dos esforços não pode manter a estoura por tão longa. Ah, sim, ok. Eu vou tentar ficar mais cuidadoso. Tenha um olho na sua cor. Se você começar a virar reda e o escritório começa a mexer, você está perto de perder. Tem coisa aqui, tem chave. Aí depois é que nem o Tom falou, você tem que revisitar os lugares, porque você vai catar a habilidade nova, aí você vai poder pular em um lugar que você não pulava, grudar em um lugar que você não grudava, passar por buraquinho que você não passava. Pegou. E aí Ok Quase. Tem um ali Quase que ele me pega Falou No dedinho No dedinho Olha o franguinho na parede Franguinho na parede Referência Ah, não dá pra abrir Referência Franguinho na parede O ruim que você troca de tela e os bichos respawnam tudo Oxi Oxi Nem fui ali Que mentira Acabou Comeu um franguinho Ah, é franguinho nada Tem um save aqui Aí, pronto Eu pulei aqui e o bicho explodiu Nossa, véi Ó a chave ali, ó Ó Três chaves Coisa linda O engraçado é que o bicho esconde a cara Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tipo Tipo Os burros do Mario, tá ligado? Tipo Ah, não tô vendo Não tô vendo Mentira É tipo Criança Se eu não vejo Eu não me vejo Bonito Essa sequência Foi bonita Uou Aí, cheguei Uou Uh, uh Olá 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 Todos Calma Por favor Então Você Você era a pessoa que faz todo esse sucesso lá Ah Não Digo Então Que leva a você assim Louros Eu acho que é onde você é Eu sou Dust E esse é meu companheiro Fidget Nós estamos aqui para entregas esses materiais On Agustin's behalf Oh Bem, bom te conhecê-lo. Eu sou a Hayley e esse é o meu irmão, Maddy. É o Thierry. O irmão dela é o Thierry, o resmungão. Abraço, Thierry. Tamo junto. É morrinho. É muito difícil? Diga-me, se você puder me encontrar os materiais, eu vou criar esse item para você. Mas esse aqui, tá? Não tem. Não tem. Hum, bem, meu pai tinha essas pequenas coisas que você daria aos seus clientes regular para transportar produtos de volta e volta. E, infelizmente, eu não tenho nenhum deles para te dar. Deixe-me pensar. Se eu me lembro corretamente, o que eu tenho que comprar? Se você puder comprar, eu poderia criar seus itens e enviá-los a você através do receio, quando você quiser. Como é? O pai normalmente dá seus clientes um gem de ressonância azul. Então, pergunte-se para as portas de ressonância azul em Abadie. Precisa de algo mais? Então, vamos conversar. Eu percebi que é só você e Maddy que aparecem no passado. É só vocês dois? Não todo o tempo, não. Meu pai ainda trabalha a Forja, mas ele normalmente está em um caminho de negócio. Agora, ele está em algum lugar, através da terra, procurando novos minerais e ores. O Dudu deu uma ideia aí. Parece que ele está sempre bastante ocupado. Sim, mas eu passei bem comigo. E o Maddy também, claro. Eu queria perguntar antes. O Maddy tem algum problema comigo? O que? Bem, é só que ele parece que me grumber muito. Eu posso atender a isso. Muita grumber. Eu realmente não posso dizer, Dust. Maddy, você tem alguma coisa a dizer? Não? Eu espero que isso responda a sua pergunta. Não realmente, mas... Deixe-me ir, Dust. Deixe-me ir. Então, é só o que é o FEMO da FEMO da FEMO? De certa forma, eu disse. Meu pai disse que eu poderia ser o que eu queria. Mas, quando você cresce junto com um velho famosa do blacksmith, suas opções são bastante limitadas. Não que eu me importo, mas é bom ter habilidades que estão em demanda hoje. Todos os dias. Todo mundo sempre precisa de algo forjado, seja amuleto ou armário. Então, o negócio é bom? É... Bem, tem sido melhor. Mas, ainda, nós temos que manter as coisas indo e isso é a coisa importante. Sua forja é bastante longe do caminho pыхado, Hayley. Por que está O pai do pai do pai do meu pai We're able to liberate the whole valley Sounds like this forge has a lot of history behind it then Even so Location, 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 location Same Yeah, I hear what you're saying I wish it was more accessible We'd get more business, I'm sure of it But it's not like we can just pick it up and move it I'll bet if you had an army of trained rats You can move this place no problem Uh, fidget Eu não acho que isso iria ajudar. Você sabe? Meus ratos inteligentes! Como magia! Não se preocupe sobre ela, Dessa. A fortaleza. Eu sou o Fidget. É ótimo. Fidget foi bem louco antes. Precisa alguma coisa? Ah, tá bom. Acabou. Precisa alguma coisa? Obrigado, Dust. Não tem tempo de voltar. Pode deixar. Não tem tempo de voltar. Isso foi muito bem. Você sabe por quê? Eu não sei, Fidget. Por quê? Oh, não seja tão duro. É porque ela gosta de mim. Fidget, sobre o que você está falando? Você não viu os sinais? Ela estava te dando os sinais. Isso é muito bom. Pai, que tchau! Que tchau, que tchau! Mal conheceu. Já estou shippando, velho! Já estou shippando. Muito bom. Achei que pá, né... Os negócios. A pedra. Ah, não! Eu equipei já, né... Ou não? Não, aqui. Aquei um. Ah, é. O colete não podia fazer, né? Mas tá bom. Aumentou o ataque agora. Não, aqui é pra voltar lá pra cima, né? Olha o boss, povo! Oh, peguei uma chave que eu não tinha nem visto. Depois eu vou dar uma olhada no 5 de PS1. Eu sei que o de Super Nintendo eu não quero jogar, não. Super Nintendo eu não quero jogar, não. Porque depois do Final Fantasy IV After Ears, provavelmente vai ser ele, né? Ah, eu caí... Aliás, eu tô voltando à toa, né? A menina me deu um negócio lá. Tô voltando de trouxa. Aqui, ó. Ah, e tem teleporte. Peraí que tem algo ali. Uma nota aqui. Ou aqui que tem algo? Não. Acho que lá tem algo. Tem esperança? Lógico que tem, ô Doug. Esperança é a última que morre, velho. Nunca tem uma sogra chamada esperança. Muito bem. Vamos pra cá agora. Ó, ó Doug, vou te dar uma dica. Eu estou pagando o Alundra. Tom, você pode ter esperança. Ó. Fala aí, Tom. Não é? Pô, se eu tô pagando o Alundra. Dá pra ter esperança no Final Fantasy III. Ó, a porшее. Ó. Fala aí. Fala aí. Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Oh, planta azul do anel sujo. Acho que eu não quero muito esse anel, não. Ah, ele virou para o outro lado. Está forte agora. Xiii, até o povo. Está forte agora, hein? Errei. Pega. Pega. Vem cá. Aí, viu? Ó, o Elvis tem razão. Demorei. Aliás, zerei não, Elvis. Corrige isso aí. Zerei não. Platinei duas vezes. Chupa é a sociedade. Só que o do R.A. quando sair eu vou deixar para o Scarpa platinar. Vou deixar para o Scarpa platinar o do R.A. Eu sou de você. Sua transação. Eu sou de você. Com o que é que muda? Não, com o que é? Ah, é X. Modo venda. Aí, ó. Aí, você vende os negócios para ele aqui, ó. A primeira vez que você vender, vai valer mais. Eu sempre vendo um de cada. Limite-o. Eu também compartilho meu dinheiro. De nada. De nada. Eu sempre vendo um de cada. Para pegar um dinheiro e também para... Para... Depois ele ter na loja. O jeito mais fácil de você conseguir dinheiro é assim. Porque também depois você vai gastar dinheiro com ele, né? Você é trans... A transação. Mas é que o 10-2, Wells. O 10-2. Eu preciso jogar de novo o 10. Porque o 10... O 10... Tipo... Eu terminei ele no susto. Né? Que para quem não acompanha o canal 10 do YouTube... Quando eu estava jogando o 10... No meio da jogatina do 10 foi que eu passei mal. Aí eu achei que eu não ia nem terminar. Aí quando eu voltei... A fazer live... Eu corri e terminei ele. Então eu preciso jogar o 10. Não é para jogar bonito. Fazer 100%. Aí eu jogo o 10-2. É igual o 4. Ó, o 4. Demorou. Mas estou jogando. Joguei. Terminei. Aí agora eu estou jogando o quê? É a continuação. Sai. O bicho põe até mãozinha, né? Vou te pegar, vou te pegar. Olha que legal. Bonito. Bonito. Uh, rapaz. Bonito é esse parri aqui, ó. Bonito é esse parri aqui na cara. E quando você acerta, você só rir. E quando você acerta, você só rir. Mais um dia, Doug. Um dia. Gema de habilidade disponível. Tá. Vamos fechar força aqui. Tem mais? Não. Fechei força. Agora eu ponho HP e defesa. HP e defesa. Eu não fiz farming de XP no 10, Elvis. Vocês que encheram o saco lá. Num boss lá. Ah, tem que ter rastega. Tem que ter rastega. Foi a única parte do jogo que eu parei para farmar alguma coisa. Nem as armas celestiais lá, as últimas armas, eu não fiz. Onde que eu tenho que levar isso aqui? Ué. Tem bomba, mas não tem lugar para explodir? Não sei, não. Ou pode ser lá para cima também, né? Caminha para baixo, né? Então vamos para baixo. Não. Ah, eu acho que não, hein, Doug. Eu acho que não, porque o Tom fala que não repete o jogo. Então, e aí? Duvido. Vai lá, Dan. Boa noite. Bom descanso. Valeu pela presença. Não repete, não. Ele só repetiu o Final Fantasy 8, porque é o Final Fantasy 8, velho. O Final Fantasy 8, para ele, é quase o 7, para mim. Finalmente, fora dessas cavernas. O que é o problema? Estou com medo do escuro. Ha! Eu rio no escuro. Na verdade, eu não sei. Espera, heights? Como é isso possível? Você voa todo o tempo. Você voa, como você tem medo de alcançar? Eu deveria ter esquecido. Justo como você deveria ter esquecido, mas eu ainda posso voar, em qualquer momento. Nunca olhava assim. Você é um interessante, filho. Muito interessante, filho. Muito bom. Ah, desgraça. Aí. Agora eu posso matar ele normal, né? Não sou mais da parri. Ah, desgraça. Não sou mais da parri. 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 Esse bicho é muito nojento, velho. Muito nojento. Aqui. Aqui que ele vai ser chato, ó. Uh! Vai de mim. Era pé. Ah. Tinha que ter um aqui, né? Ah, era aqui. Tem um compromisso. Ô, Arcádia. Valeu, hein? Aí, ó. Ô, Tom. Indica o canal do Arcádia aí. Valeu, Arcádia. Ó. É nóis, hein? Tamo junto. Morrinho. Vai lá. Bom compromisso, velho. Aí. Obrigado, Tom. Aí. Pode ir em paz agora, Arcádia. Tamo junto. Ah, muito bom. Ah, eu ri porque realmente é verdade, velho. Realmente é verdade. Mas, ó, Arcádia. Ó, muito bom, viu? Aquela live lá, daquele jogo. Mano, muito foda, velho. Aquela fase lá que você tava, mano. Foda. Muito foda. Inclusive, hoje, no meu canal, viu, Arcádia? Eu fiz Final Fantasy V. No meu outro canal lá. É, rapaz. Que bom, velho. Que dica aí? Que dica? Ah, aqui, ó. Deixa eu tomar um tapa desse aqui, ó. Acerta, bicho. Aí. Tomei silence. Tomei silence. Como ela que solta magia, o silence vai nela, tá ligado? Muito bom. Ela não pode te falar nada? Ou não sei como que eu supero? Ah, muito bom, velho. Ah, vai. A FIT nem é tão chata assim. Se ela fosse a nave do... Do Zeldinha, pode já ser. Mas a FIT não é tão chata. Ela só fala demais. Não, 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 não. No canal primário. Não, foi no secundário, o Doug. No secundário. O primário é o Boteco do Urso. Canal primário. Onde eu falo que vou fazer live todos os dias de outubro, mas não faço nada. É isso aí. Tamo junto, Jorge. Porque, na verdade, eu sou o Tom, o Tom é o Jorge, o Jorge é o Gustave, e tudo isso faz parte do quê? Do sonho de um cachorro. Ó, abre aqui, vamos pra cá. O bicho despencou que nem uma jaca, viu? Ó o braço. Ó o braço ali pra ele, viu? Tá, deixa eu ver o que tem ali naquela passagem. Ó. Um Crenca, né? Aqui eu preciso de bomba. Ó, o que é isso? Olá, você me ouve? Hayley, é você? Ou de onde você está me chamando? De além do grau. Do além do túmulo. Ah, demônio, blacksmith! Esse é o pior tipo de blacksmith! Você se calma. Eu estou em casa, com o Maddy. Eu vejo que você encontrou o meu pai perdido. Sim, e parece que está funcionando. Isso é ótimo! Agora, se você ever need to craft an item, você pode fazer isso diretamente from your inventory. Agora, Dots, isso não significa que eu não quero que você come up visitar me em person... Mas, pelo menos eu posso manter um olho em você e te ajudar quando você me precisa. Claro, Hayley. Eu realmente aprecio a ajuda. É o quê? Acertei. Quase que eu errei, mas acertei. Sai daqui, fera maligna. Ó! Pretzel! Quentinho! Pretzel quentinho! Quem curte um pretzel? Pretzel quentinho. Rupei. 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 Vamos pôr HP. A defesa é boa, é boa, mas... HP. Eu vou pôr em defesa. Vamos estar a ficar perto. Como você pode ver? Para salvar os outros. Vamos correr. Agora começa a parte bad. Esse jogo é muito fofinho, muito coisa, mas... É brabo, às vezes. Você vai ver que de fofinho só tem a cara só. Ah, pegou. É. Pode me dar silence, filho. Não uso magia. Não uso magia. Tá, aqui é o caminho. Vamos pra cá. Seja. É. Seja. Põe o caminho. Eu estou aqui, não? Nãoawa. Ah, mas caiu um pouco a sorte. Ah, foda-se. Não! Vem cá. Salvar. Eu vou rapidinho na Pipi House, gente. Já volto, tá? Passa um... Um adzinho aí. Aguenta aí, rapidinho. Já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, voltei. Tchau, tchau. 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 É vero. Sai daqui, demônio. Está repreendido. Eu comprei uma zete. Ah, mas não é, Tom. Não, pô. Tipo, se fosse assim, algo, meu Deus, né, não dá pra fazer, sei lá, tipo edição de vídeo, que você tem que soltar um vídeo por dia, tipo blogueirinho. Ok, aí você paga alguém pra fazer. Agora, quando é seu, você vai fazendo aí, mano, tentativa e erro. Uma hora fica bom, uma hora não fica, mas pelo menos foi você que fez. Você pode bater no pé e falar fui eu que fiz. E às vezes saem uns negócios bons aí. Esse aí eu tô orgulhoso de ter feito. Esse eu tô. Esse eu tô orgulhoso. Oh, calma. Porque a verdade é uma só, meus amigos. A internet, o nego faz tudo tutorial de coisa básica. Com as coisas boas, ninguém ensina. A não ser que você tenha um amigo. Aí ele te ensina, se não... Aí como que você aprende? Fazendo. Sai. É igual os negócios dos bot aí. Quando eu vim pra Twitch, eu não sabia mexer. Eu só tinha o Nightbot lá no YouTube. Aí o Tom que me ajudou, que me ensinou. Ah, mas se você não mete a cara e não tenta fazer? Não vai. Ah, mas eu também não manjo não, o Tom. se você vê a minha série de... de A Link to the Past que eu tenho no YouTube, o Detonadinho mesmo, eu fiz toda uma edição com arte e tal. Eu fiz no Paint, velho. Eu não sei... Eu não sei mexer no Photoshop, não. Aí um amigo meu me passou aquele portable, tá ligado? Que vem no Wii Rar. Aí eu... Aquele lá eu mexi um pouco. Mas só também. Nossa, olha aí. 40 de ataque. E 1,1 da Fiat. Eu não lembro se o que eu tenho é bom. É melhor que esse. Ah, vou comprar. Parece ser bom. Anel. Eu tenho esse aqui, né? Não trocou nenhum anel novo. Sua transação está mudada. Cuidado seu barco. Ah não, ele é pior. Esse aqui dá 1,2 e 50. Ah, tá bom. Que é o que eu fiz lá na Ferreira, né? Esse que é melhor é porque eu fiz lá na Ferreira. Ah, eu realmente não gosto do look disso. Nós temos feito isso tão longe, Fidget. Fique perto de mim e você vai ficar bem. O que você vê, Yara? Qualquer coisa? Outro inimigo está perto de você. Mas, esse aqui... O que é isso, Yara? É um tipo... um atrio. Fique cuidado, Dust. O que você fez? Você matou todas essas pessoas inocentes! Você tenta me falar de inocência quando você tem sozormente matou um número de meus filhos! Os filhos? Você está falando sobre esses monstros lá atrás? Quem você é? Então você não lembra meu nome? Tenha certeza, meu amigo, esta vez você não vai esquecer de se esquecer! Eu não me importo qual é o seu nome! Você é diferente de aqueles monstros que eu pensava antes! E, como eles, você vai cair na minha mão! Você é o único monstro aqui, Puppet! Quando eu me torno suas mãos para chá, o seu final pensamento será que o Fuse foi victorioso! Agora, morre! 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 Morre, monstro! Morre! GG! Foi isso! Esculpa! 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 Minha mão minha mão! Eu veni para meu fim! O que você? O que você está? Senhor, eu veni para minha mão! Meus? Teste de um corpão! A corpão amada! Uma corpão abençada por suas mãos! Minhas mãos! Minhas mãos? You and your warm-blooded kin We moonblots were outcast Scattered to the wind You and others like you They came to my village Killed my family I didn't... I can't remember There is sadness in your eyes But it is not guilt It is loss After all you've done to my kind You still think only of yourself Perhaps that is for the best Your leader, Gaius He led you and your fellow assassins into battle Assassins? He even murdered his own kind Our greatest allies amongst the warm-bloods But one escaped She was the only one I would dare spare In the slaughter that was to come She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows Who sees My vision Has left me I return now To the life thread And to my brethren No, no, wait Farewell, warm-blood Ashes To ashes Dust To dust We did it He knew who I was Fidget He'd seen me before If only he'd lived a moment longer If only I'd managed to keep him alive somehow As you can see by the dead littering this village That would not have been a good idea I'm sure you're right We should return to Aurora and report to Mayor Bram There was also that name Dias Dust During the battle I was studying Fuse's attacks I think I might have picked up on his technique Yeah, Fidget O Megaman, véi Ahhhh That's it You're the Fate of theienda Oh, you're monsters What's the problem? Well, you said you were his children Children or not They don't look all that happy to see us Ei, uau! Você vai jogar bem? Há apenas não desculpas em algumas pessoas. Isso é um vilão que você tem. Ei, Tom! Estou terminando o jogo? Mentira! Não estou nem na metade. Deixa eu salvar. Olha, 17%! Uma nova nota adicionada. Aqui começam os desafios, né? Estas fléguas são uma ameaça. A área em frente é entre os mais perigos. Os desafios e os criaturas dentro são diferente do que você já enfrentou antes. A morte vai vir rapidamente se você não está preparado. Eu acho que eu ouvi de essas arenas. É rumor que elas contem preços preços. Ei, sua memória está voltando. Só pequenos aqui e lá. Você acha que vai entrar? Ah, hum... Estão certamente ajudando você a salvar. Você tem salvado, né? Terminei o tutorial, tá ligado? Eu joguei além disso aqui. Eu sempre paro por algum motivo. Eu sempre paro um pouco depois do negócio da água. da mulher da água. Mas dessa vez eu vou terminar. Talvez eu vou até o fim. Posso subir de nível. Mostra aqui. Calma. Não afoba, não. Eu acho que eu já deixei um negócio para trás, né? É. Nossa, morri. Carregar é jogo. Morri. Não sei nem para quê. Mas tá bom. Eu já tinha deixado o negócio para trás e ia falhar mesmo. Já foi. Já passou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Camilhar não vai zooming começa a mensagem. Eu sei que a gente tem ativo de fazer o máximo de estrela em todas as dungeons dessa aqui. Tem de fazer todas e tem de fazer o máximo de estrela em todas. Mas só que eu ia ficar mais fácil lá para o fim do jogo, se já fica mais forte. Né? Esse aqui é o primeiro. Ah, aqui. Aí, pegou. O ruim é que você tem que ser rápido aqui também. Não é só matar o bicho, não é só sobreviver. Você tem que ser ligeiro. Quebrar todos os negocinhos. Mas se der uns itens bons, tá bom, né? Se der uns itens que valem a pena. Aí, quebrei todos, pelo menos. Terminou. Duas. Três. Quatro estrelas. Chupa essa sociedade. Quatro estrelas. Ah, ganhei até o ativo, gente. Primeira vez que eu pego quatro estrelas. Chupem críticos. First try. Gema de habilidade disponível. Ah, é que eu peguei, né? Vou colocar em defesa agora. Ajuda. Primeira vez que eu pego... Que eu pego... Esse... Quatro estrelas. Até ganhei ativo, gente. Ó. Mas é o que eu falei. Tem ativo, gente. De você conseguir... De você conseguir... Achar todas essas danças secretas. Os desafios, né? E tem uma que é conseguir quatro estrelas em todas. Essa aqui é a mais fácil. Que a primeira... Ela é a mais fácil. É isso aí. Mano... Não, olha esse capricho. Mano... Troca o clima, velho. Ô, o jogo que troca o clima sem lagar... É... É muito bem feito. Sir, as preparações são quase completas. Nós encontramos outro de seus campos, mas... Mas foi desertado, claro. Tenha sua procura. Eles estão indo em algum lugar. E nós precisamos saber onde isso é. Claro, sir. Se isso é tudo. O que são os rumores, comandante? Tem alguma verdade para eles? Nós... Estamos investigando, senhor. Mas, provavelmente, você não acredita. Comandante, não é seu lugar para perguntar o que eu acredito. A momento de glória se aproxima, e eu quero resultados. Como você deseja, general. Onde você está, meu amigo? Por que você está escondendo de mim? Ei. Por favor, deixe-me saber. Eu vou manter meus olhos... Muito apreciado. Ah, é ótimo ver você de volta, filho. Eu sabia que você poderia fazer. Os monstros já se aproximaram de seus avanços. Diga-me, o que aconteceu? Você enfrentou seu líder? Ele estava onde você disse que ele ia. Na verdade, ele parece que está esperando por nós. Esperando? No meio de uma pequena cidade, envolvido por... Inocentes que ele matou. Oh, não. Isso poderia ser apenas um cidade de Denham. Você encontrou algum sobrevivadores? Eu me desculpe, Mayor Bram, mas não havia nenhum. Esse criatório que atacou o cidade, ele era um tipo de... Lizard. Wore uma armada estranha. Se chamou... Fuse. A Lizard, você diz? A Moonblood, talvez. Eu me pergunto, se Ginger saberia algo sobre isso. Ginger? Essa garota na terra? Sua família foi mortada quase um ano atrás, em Zephlich. Um dia de jornada para o norte. General Gaius e seus soldados... estavam procurando apoiadores de Mundo. General Gaius... Você conhece quem ele é? Não... pessoalmente. Sua não é um nome que nós chamamos aqui sem a causa. Eu nunca vi ele ou seus soldados pessoalmente. Mas a tragédia se apaga no seu caminho. Então, por que eles mataram a família de Ginger? Eles estavam ajudando a Mundo, claro. A ajudando o inimigo é uma desculpação de fato. Ginger escapou. Mas a sua paisa e seu irmão... Não, eu não. Enfim, eu não posso agradecer o suficiente por colocar um descanso para aquela louca do inimigo antes de chegar mais perto da Aurora. Se você quiser perguntar a Ginger sobre as views, eu sugere que você se acesse. Parece que ela estava preparando para sair da cidade por um tempo. Boa sorte! Boa sorte! Vamos falar com a Ginger. Ginger X9, velho. X9, Ginger. Traíra. Cadê o Tom? Tem que falar com o Tom também. Ah! Ah! Oh, hi! Você é novo. Você é um viajante? Talvez você possa me ajudar? Eu não posso encontrar meu pequeno irmão, Corbin. Ele não está na cidade? Não, ele não está aqui. Eu não posso encontrar ele e eu olhava em todos os lugares. Não se preocupe, eu vou guardar um olho para ele. Qual é o seu nome? Meu nome é Colleen. Oh, eu me pergunto se ele vai sair da cidade. Ele poderia se machucar. Calma-se, Colleen. Eu vou procurar ele. Onde você viu ele a última vez? Eu acho que ele estava fazendo algo para o Sr. Gianni, mas quando eu lhe perguntar sobre o Corbin, ele diz que ele está muito ocupado. Eu realmente não gosto desse cara. Gianni, né? Ok, espere aqui. Ninguém gosta do Gianni. Eu estou realmente me preocupada com ele. Se você encontrar... Oh, pimenta. O casalzinho lá do começo, né? O casalzinho lá do começo, né? Talvez você pudesse falar com ele. Ele nunca ia admitir para mim, mas... Eu só sei que algo está preocupando com ele. Claro, onde ele está agora? Ele está passando perto da entrada do vento da vila, perto do campo onde você nos salvou. Obrigado, Dust. Por tudo. Eu não entendo. Por que alguém quiser ajudar esses malditos pelas coisas? O cara do Fuse foi derrotado um todo o vila. Você não entende, Fidget? Ele não foi nisso. O General Gaius e seus saltos ele correspondem a esse monstro. E Fuse, provavelmente, não é o único que é corrupto pelo General Gaius, a hatred das Mundo de Mundo. Nós devemos falar com Ginger de novo para aprender mais sobre esse conflito. Oh, você de novo? O Mayor Bram disse que você já tinha ido. Sim, ele nos pediu para parar o líder desses monstros. Acontece que foi uma Mundo de Mundo chamada Fuse. Ele foi completamente louco. Fuse? Oh, não. Ele levou esses monstros? Você o matou? Então você conhece ele? Ele sempre era um homicídio de Pyromania? O que? Não, nunca! Por que você o matou? Ele destruiu a cidade de Denim, Ginger, e matou muitas pessoas inocentes. Ele não estava ouvindo a razão e planejou atacar a Aurora. Eu preciso de ele. Essa guerra está tornando todos nós nos monstros. Então, obrigado por derrubar Fuse da sua maldade. Certo antes do final, ele parece lucido. Ele me disse algumas coisas antes de passar. Ele tentou me contar sobre a guerra, sobre sua família. Ele estava lá no dia que minha família foi morta, sim. Ele estava procurando suprimentos para trazer para o seu povo. General Gaius atacou a cidade, derrotou a terra. Eu pensava que Fuse tinha sido morta. Agora eu gostaria que ela tinha. Eu desculpe. E por que é isso? A última vez que eu vi uma roupa como o seu, foi o dia que minha família foi morta. Esse roupa... Ele pertence ao Gaius dos soldados. Quem é você, realmente? Eu... não sei. Isso não é uma resposta! Ei, desculpe! Eu só não me lembro, ok? Ele nem sabe o seu nome real. Você sabe, você deve ser mais orgulhoso. Ele só salvou essa cidade de novo e eu... Bem, eu assisti ele fazer isso. E eu também estou muito hungry! Vigid, por favor, calma. Ela está certa de ser suspeita. Eu não sei quem eu sou, mas eu estou vestida como um dos soldados dos soldados. E isso não pode ser bom. Talvez. Mas o seu amigo está certo. Você salvou a minha cidade de novo hoje. Gaius e seus soldados nunca fariam isso. Especialmente se eles sabiam que eu estava aqui. Por que é Gaius tão obsesivo com matá-los? O que eles fazem? Nada. Eles... existem. O General Gaius vê-los como uma impuridade. Um tipo de erro cósmico que ele acredita que deve ser eliminado desse mundo. Eu tento ajudar onde eu posso, mas é difícil. Não há muitos sangueiros que deixaram fora de sua casa. E é só uma questão de tempo, antes que Gaius os assustou completamente. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Se só um homem pudesse estar contra uma armada. Pessoalmente, não. Não há nada que nós podemos fazer. Alguma esperança que os sangueiros morreu com a minha família. O General Gaius falou que você está indo para a minha família. O General Gaius falou que você está indo para a minha família. O General Gaius falou que você está indo para a minha família. Sim. As rígicas e as rígicas ao redor da Aurora estão começando a se descargar completamente. Sem água, a única coisa que fazer é ir para o norte. É só uma questão de tempo antes que os outros seguem. Por que as rígicas estarão se descargaram? Não é como se fosse muito calor. E não era uma grande chuva de chuva um pouco atrás? Eu sei, não faz sentido. Para ser honesto, eu acho que todo o país está descarado. O General Gaius o sangue de sangue de este país sempre. Eu não acredito que ele vai se recuperar. Se a única forma de impedir esta guerra é impedir o General Gaius, então eu preciso saber onde encontrar ele. Essa campanha continua para o norte. Se você quiser ajudar a errar os erros do seu tipo, você pode me ajudar. Eu tenho medo. Wow! O que foi isso? Isso veio do centro da cidade. O que são essas coisas? Monstros! Ginger, se desculpe! O que é isso? O que é isso? Ginger, você está bem? Eu... eu vou estar bem. Você deveria ir embaixo e descobrir o que está acontecendo. Ok. Você não deveria ficar aqui, Ginger. É muito perigoso. Vire para o norte. Nós vamos nos acompanhar com você depois que chegamos no fundo. Estou seguro, Dust. Nós vamos nos encontrar novamente em Roan Pass, no chão das Mãe Blackmore. Mãe Blackmore. Mosca, eu tenho algumas notícias ruins. Oh? Está tudo bem? Não, 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 não. Nós nos viajamos para Denim. Está tudo bem morto na terra. O que? Oh... Não. Não, não, não! Mas há uma nota. É uma nota. É a nota. É de você. De alguém que se chama Sarahi. Sarahi? Oh, meu Deus. Ela deve estar vivo. Ela deve ter vindo. Ela deve ter vindo. Ela deve ter vindo. Por favor, deixa eu ver ela. O que você acha, Mosca? Ela menciona um lugar que apenas os dois de nós conhecem. É uma caverna escada, não tão longe daqui. Por favor, Dust. Vá lá e veja se ela está segura. Eu vou seguir, mas... Eu não sou um lutador. Se você insistir em vindo, tenha certeza de manter a distância. Sim. Quando Dust começa a pular essa caverna, você não quer estar em nenhum lugar perto dele. Você viu o escravo? Ele só vai... Melhor... Melhor tradução. Muito bom. Muito bom. Giani, eu quero te perguntar sobre um garoto chamado Corbin. Ah, você viu ele? Onde está aquele garoto que está fora da porta? O garoto que está fora da porta? Eu esperava que você pudesse me dizer. Ele ainda deve estar gastando tempo em Ivydale Glen. Eu só sabia que eu não deveria ter confiado com esse garoto, com a minha fábrica. O Corbin está... fazendo a sua faixa fora da cidade? Eu não vejo por que isso é tão difícil de compreender. Mas então eu acho que você não tem a capacidade para pensar racional. Se você é tão preocupado, talvez você deveria ir... Olhar para ele. ao invés de se arrastar? Oh, eu o encontro. Então, vamos ter um pequeno chat. Ah, pão! Obrigado por sua ajuda. Como você está fazendo? Eu acho que eu vou estar bem. Eu só preciso de algum tempo para pensar, é tudo. É algo mais? Parece que você tem algo em mente. É claro, é claro. Muito bem. Eu não me contei de Oneida, mas eu acredito que eu perdia minha garoto de um garoto quando os gigantes atacaram a nós. E é valioso? Para mim, sim. Para nós dois, realmente. Foi uma casada de seu pai. Na verdade, é realmente a única coisa que nós temos que nos lembrar dele. Eu acho que eu poderia ter caído fora da farmácia. Apenas antes que esses criaturas nos derrubaram aqui. Com as minhas pernas como é, eu realmente não posso estar procurando. Eu vou dar uma olhada. Obrigado, Dust. Realmente. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sou um grande organista. Vai pegar alguma marca. Você não precisa usar esse custo para você. É um número de Brooks. Eu tenho problema para ag�ar uma tarefa de projeto. Eu sou uma pressa como eu. É umião para gerar stabilized com um급 importante mellum. Foi para ela que eu acalla uma barrigada né? Mas eu sou para ganhar sua jacket. Eu sou para ganhar uma tarefa para crescer. Escolhição do Minecraft. Histão dasgga... Me abandonou. Hashtag saudade, Doug. Tamo junto. É você. Cadê o Tom? Preciso falar com o Tom. Será que eu entreguei os negócios para a menina lá? Será que ele está do outro lado? Eu tenho a melhor seleção que você vai encontrar em este restaurante neste momento em tempo. Por favor, olhe. 4 defesa, 1 de sorte. Ok. 1,1 de defesa. Não sei se vale a pena, não. Nossa, mas é caro. Isso aqui não vale. Anel também não tem nada. Nossa, 8 mil. Obrigado por vir. Obrigado. Obrigado. Menino Tom sumiu. Nossa, tem um Garnow aqui fazendo. Covil escondido. Pequeno Vale do Glen. Vamos aqui no Pequeno Vale do Glen, que eu acho que é a quest do moleque, né? Oi. Ou não. Acho que não. Nossa, o save está meio torto, só acho. Só acho que o save está um pouquinho torto. Oi. Ei, você está aqui para me ajudar? Por favor, diga-me que você está aqui para me ajudar. Por favor, diga-me que você é Corbyn? Você sabe que você tem uma irmãs que está buscando você em todos os lugares. Eu tinha que ir aqui, com todos esses monstros em casa. Bem, eles estão todos lá, então você deve estar segredo agora. Você está cansado? Você precisa de ajuda para ir para casa? Eu acho que está bem, eu acho que eu sei como para ir para casa. Eu tenho que ir para casa, mas não há nenhum monstros. Você melhor ir para o que é que está claro. A roupa do Sr. Johnny. Não, eu não quero entrar em problemas. Não, Corbyn, você vai para casa. Eu vou cuidar dela. Oh, wow, obrigado. Aqui, peça isso. Você vai precisar se você ir para lá. Uma residenção branca, Jim. Isso deve ser útil. Obrigada. Agora, vá para casa. Sério? Nós vamos para o que é 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 que é. Eu não quero que o Gianni se culpasse aquele pobre filho por o que aconteceu. Vamos lá, nós vamos matar alguns monstros por caminho. Isso vai ser ótimo. Bom, aqui é o que é que é que é que é que é que o Corbyn deixou o chame-o. Aguarde. Os olhos me decepcionaram? Ou ele, acidentemente, caiu perto de um poesia do avô? Fidget, o que está acontecendo com aquele pequeno cérebro de seu? Nada, nada. Estou apenas dizendo. Não seria uma desculpa se algum poesia do avô caiu em seu bastão? Não, não. Você é positivamente mal, Fidget, mas... Fidget, mas... Não, isso seria muito cruel da minha parte, por mais que eu fizesse. Tá merecendo, não tá? Tá merecendo. Tá merecendo. Boa, boa. Isso vai mostrar aquele menino de não pôr os pobres pequenos filhos ao redor. Você disse isso, mas lembre-se, se a gente se derrubar, eu vou te culpar. Ok, tudo bem. Com... prazer. Aquele menino, ele é só sucesso que eu não me abrigo na sua face. O que? Você sabe, é tipo, ele não pagou o avô na sua face. Então eu compro o avô. Para as roupas... Ok, não importa. Eu entendi, Fidget. Eu entendi. Fidget é maléfica. Se perguntando tá ali, eu vou te acertar. Eu tô lá. Aqui! 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 Rápido! Aí. Aí, umаст de ressonância. Gama de ressonância! Eu não sei nem onde eu tô indo Eu só tô indo Nossa, tem um trem passando aqui É literalmente um trem Fazia tempo que eu não passava trem aqui perto de casa Rapaz, ele tá desesperado Oxi Aí vamos voltar Covil escondido, vamos covil escondido Aproveitar Ah, não Aqui eu preciso da rasteira Não dá pra ir aqui ainda Vamos voltar na vila Vamos falar com o Tjane Oh, olá Sim, eu gosto da rasteira Sim, Fidgetes, gosto da rasteira Ok, ok Obrigada de novo Você sabe, você é um bom lutador Bem, eu... Você é tão forte Eu aposto que você não teria problema com um combo de 1000 de atras Mil danos Claro que ele não Ele poderia fazer isso em seu dormir Combo de dormir Combo de fidgetes Calma de baixo Uau Você realmente pensou que poderia fazer isso? Um combo de 1000 de atras Sim... Não, eu não estou fazendo isso Mas eu vou tentar pegar o combo só para você Muito obrigada por trazer o Corbin de volta Eu vou garantir que ele não fugirá de novo Bem, não se torna muito pesado com ele, Colleen Ele está passando muito Cuidado agora Tá bom Cadê o Gianni? Oi, Dona Com todos esses monstros correndo Eu me sinto muito triste O que o Gianni O que o Gianni O que o Gianni Sumiu? O que ele disse? O que o Gianni Olha aqui O que o Gianni Vamos falar Você me interessa contar Por que Ele fez mais Onde está o corpinho, Brat? Ele é feliz que eu sou um tipo de paciente, e eu não me reportei daquilo para os guards. Bem, depois de rescatar-lo, ele voltou para a casa. Rescatar-lo, você diz? Ele está tudo bem? Sim, ele está tudo bem. Um pouco de dor, mas... Tudo bem, tudo bem. E... e... o que é a minha roupa? Talvez, depois de todo o tempo que ele tem lá, ele deve ser limpo agora. Sim, Gianni, aqui. Take a sua roupa. Mas você nunca vai pedir a Corbyn para sair da cidade de novo. Entende? Hum... Bem, quando você diz que isso me faz, eu acho que eu tenho um pouco de escolha no matter. Bom. Para o seu nome, você deve esperar que não temos que falar de novo. Então, acredite-me, eu vou evitá-lo se eu puder ajudá-lo. Você sabe o que? Eu meio que odeio esse cara. E eu só adoraria o cara de Maula. Manor, Fidget. É o que nos separa dos animais. Mas você pode conseguir uma que eu não sei poder. Sabe com certeza. Afinal, apagação... Não dá pra divertir-me. Não dá pra divertir-me. Ah, ó! Ah, claro. Espere-me com a marcha? Uma agonia! Uma agonia! Ou talvez... Se encosta aí. Então, não sei, Tom. É aquilo que eu falei. Vai ser a primeira vez que eu vou zerar. Não sei. Provavelmente deve ter... Deve ter algum troféu de zerar no modo hard. Então, platinar, platinar. Não, mas vou tentar fazer o máximo que der. É que essa aqui eu lembro que uma vez que eu joguei, eu tinha escolhido acho que a outra opção. Mas daí agora eu já sabia que o cara era babaca. Aí eu falei, eu vou me vingar. Valeu, Juninho Games, pelo host. Mas ele é gostosinho de jogar. Dá vontade de platinar. Ai, com minhas costas que me arrebentam. Ei, Juninho. Valeu pelo host. Boa noite. Como diz o gás. Boa noite. É, então. Eu não lembrava se eu tinha feito. Então, tipo, eu já devo ter a outra. E agora eu tenho essa. Que parece até um chifrinho. Mas eu já fiz a outra opção, já. Eu acho que é essa aqui da mald... A da maldade eu não tinha feito. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Sim, muito nasty. Nós devemos ir ao redor, eu acho. Não há tempo para encontrar outra opção. Esses monstros vêm por aqui. Tem que ter uma camada abaixo. Bem, aqui não vai nada. Tem que ter uma camada abaixo. É, você não tinha medo do escuro. É, você não tinha medo do escuro. Eu estou medo das coisas no escuro. Eu não vejo nada, Fidget. Como você poderia ver nada aqui com essa grande capa em seus olhos? Eu amo cavernas. A nossa camada não é suposta de estar no fundo. Nós deveríamos estar em cima do céu aberto. Eu pensei que você estava medo das crenças. Oh, hush. Fica quieto. Muito bom. Saiu o quê? Ah, o Firetale vai ser o ano que vem. Começo do ano. Já está na minha lista, já, o Firetale. O Firetale, o Trials of Mana. Vai ser para PC também. Acho que vai ser o primeiro RPG de anime de turno, assim, da nova geração. Oh, capítulo 2. As trevas. Bonito. Bonito. DBZ Kakaroto também. Só que o DBZ Kakaroto eu vou esperar sair. O Firetale eu compro na pré-venda a hora que sair, velho. Tem uns, acho que uns três ou quatro jogos que eu já estou marcado para o ano que vem. Que é o Firetale, o Firetale, RPG, o Trials of Mana. Eu gosto muito da série Mana. O Star Ocean 1 e 2, que vai sair remake. Já tem um remake dele para PSP. Ele vai sair agora versão HD, né? O Star Ocean 1 e 2, que vai sair agora. feeling 120 anos do chargedi? Ah, eu estava enr�� aments corrent bios do time de venda. Tivem de nada. Perdi o game, Robin. Os pré-venda forneceram. É pouco bom. Please come on down right now. Oh, uau! Isso é maravilhoso! Você acha que os villageres sabem sobre esse lugar? Nosso procurador não foi em válido. Vamos clearar essa área. Mas da XP, é o que interessa. Da X-Pá. Não! Quebra o meu combo, não. Uuuh! Parreou, rapá! Parreou! 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 Se bem que eu não posso falar nada, porque eu levei um tempo para me livrar do título de opressor, né? Então, não posso reclamar muito, não. Então, você tem salvado o que conhece como Fuse. Eu não tinha escolha. Ele perdeu suas mentes, morto e muitos inocentes. Eu não estou julgando, amigo. Sua morte foi triste, mas necessário. Me desculpe por perguntar, mas você é um sangue lunar? Eles são uma raça antiga e a sua presença não é tolerada nessas lãs. Um estaria em uma desadvantagem entre tantos criatórios de sozinha. Eu entendo. Eu perdoe-te, meu amigo. Mas eu não vou prestar a questão se você não fizeram. Não tem nada. Tem um bicho na minha cola ali. Cuidado na sua backa, meu amigo. Vai lá, Juninho. Bom anime para você. Eu lembro que tem umas partezinhas chatas. nessa caverna. Oh, balzinho. Balzinho. Oh, Tom. Você viu que o grande A2 mudou? O grande A2 agora não é mais versão de aniversário. É a versão HD. Remaster. Trocaram. Aqui tem baú também A música desse jogo Só falta o cara falar que foi ele que compôs Igual o do A.M. Setsuna A trilha sonora é toda em piano Foi um cara só que compôs Mano, é lindo o A.M. Setsuna É lindo Tanto a A arte dele Quanto A trilha sonora Aquele jogo é lindo Ah, eu tenho que ir pra baixo Ah, miserável O miserável é um gênio Olha ali Três chaves Que eu não posso pegar Você vem pra cá? Vem Não sei como, mas vem Aqui Doste, espera Essa criatura é muito bem defendida Para um assalto Vamos ver com isso Ah, ok Isso foi uma boa ideia Isso é praticamente invulnerável Se você estiver com um parry Como assim Ele foi abaixo Doste, você gostaria de um refresher Para um parry Você já fez o tutorial Pronto Já fez o tutorial do bloqueio Do parry Wow, o que foi isso? Não tenho certeza, mas ela correu em uma corrida. O desafio que eu fiz com o Tom, que assim, o Tom tinha que jogar Final Fantasy 2 de NES e eu ia jogar o Alundra. Na verdade, ele que escolheu o Alundra. Aí ele já terminou o Final Fantasy 2 de NES, eu já terminei o Final Fantasy 2 de NES e o Alundra está aí. Mas eu falo, Alundra é um jogo bom. Ele só não é um jogo para você jogar quando você está de cabeça quente. Quando você está de cabeça quente, você joga um Dust, entendeu? Um joguinho calmo, bonito, que você vai relaxar. Um jogo que você bate nos outros é o melhor jogo para relaxar. Aí fechar aqui o HP, aí depois é tudo defesa. Achei lá para lá para ver o que tem. Nesse canal secundário o streamer não dá valor aos seus amigos. Eu não tenho amigo. Não tenho amigo. Eu só vejo vocês o que? Como dinheiro. O que é isso? Você está poisonado. Ah, é poison. Quando você está poisonado, sua vida lentamente derrota a nada. Se você não se cuidar de ela logo, a morte é inévitável. Eu posso provavelmente esperar. Deixe pretendo que você está tão difícil. Aqui, pegue esse mushroom. Ele vai parar o poison por agora. Você pode me agradecer depois. Compre e devem... Compre. E também nãoワ Se eu preciso me agradecer... O que que eu peguei? Planta azul do que? Pingente ralmeone. Os caras não precisam nem ouvir o que eu falo pra saber, né? Tá certo. Ele disse que não. Hashtag ele não. Aí. Tá, cadê o caminho? Aqui? Ele tá indicando o caminho pra esquerda. Então eu vou pra esquerda. Não, não. Calma, Doug. Calma. Eu disse que vale o quê? Um presente e um joguinho na Steam também. Mas é só esse dinheiro, né? Ah, vai poisonar o outro, rapaz. Sempre de uma forma bem assim. Espera! Vamos seguir ele. Com a espada, eu achei muito legal. Tipo, você não sei lá até o item, você puxa ele. Porque às vezes o item cai num buraco, num espinho, alguma coisa, você puxa. Ô, rapaz. Esse parri, como que fica? Esse parri, como que fica? Esse parri, como que fica? Pode vir. Quanto mais bicho vem, melhor. Mais XP. Olha o boss, povo. Caraca, oito mil cartas viradas para baixo. Você é o que? Você é hack, velho? Aqui, filho. O cara está indo embora. Tipo, vem cá. Vamos conversar. Te dou uma balinha. Vem cá. Vem cá. Ah, e deu. Ele vem em seco para dar poison. E deu. Só mostra o que? A bundinha. Nossa, que leve. Desculpa. Habilidade. Tá, tem para cima e para o lado. Vamos para cima para ver. Vamos para cima. Cão bem! Couve de bolhas. Cão bem! Cão bem! Os vermelhos eu tomo poison. Os azul... Cão bem! Os azul me cura! Obrigado! Calma aí! Eu estou aqui para... O cara está vendendo sushi, velho. Sua transação. Obrigado. Opa! Calma. Calma. Oh, rapaz! Level 11. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui eu preciso do... Da rasteira. Ainda não tenho. Tá. Aff... Aqui ele está! Olha, ele está em problemas! Ah, o Lake Bay alone! Você escolheu os pequenos, hein? Você definitivamente vai regretar me conhecendo. Tenha cuidado com a Bubble Sprout, Tost. Essa batalha vai acabar antes de começar. Fui espancado, velho! Os caras me fizeram de Pimbolim! Os caras me fizeram de Pimbolim ali! Entendi, Magal! Entendi! Tipo! Vous. Só 300 kg. Magl só peça 300 kg. Tá leve esse Magl. Não Magl Raiz. Aí, level 11. Nossa, isso que eu pei defesa Olha a planta do anel Na verdade eu preciso fazer outro anel Para a equipe Coloca a defesa Aí Ia pegar o HP ali Aí peguei e agora E agora Como fica É sacana Você vai querer pegar o Bater no cara A plantinha explode Né E aí ele vai de novo Lava ele de novo Vem agora Ele está obviamente Tô tentando Vamos encontrar ele E talvez Vamos sair dessa morte de chuva Eu não acho que o nome da vila era inteligente para construir fãs. Eu tenho certeza de que eles não fizeram. Vamos lá. Aqui ele está. O seu pai não vai ter um ataque de coração depois que ele ouve sobre isso. Desculpe, mamãe. Meu Deus, o que eu ia fazer se você fosse machucado? Ah, mamãe, olhe! Essas coisas devem ter me seguido! Como eles caem minhas fãs? Criado, verminos, aquelas atrasadas. Ela vê que eu posso voar, certo? Eu vou ter certeza de que diga, Fidget. Eu tenho certeza de que isso vai aclarar as coisas. Eu tenho certeza de que isso vai aclarar. Volta! Volta, você bicho! Eu tenho uma colher de pão e eu não tenho medo de usar! Você é uma colher de pão, mamãe. Na verdade, nós só salvamos seu filho. Gato do ninho. Eu me engano. Meu nome é Dust, e esse é Fidget. Algumas criaturas atacaram uma cidade sobre essas cavernas, e estamos tentando descobrir porquê. Ataque a surface village, você diz? Bem, se isso não derrubar tudo. Nós, as pessoas da terra, tendem a manter para nós. Nós já temos mais problemas de nossos próprios. Desculpe de ouvir isso. Na verdade, o que eu estou dizendo é... Nós temos mais problemas de nossos próprios. Nós temos mais problemas de nossos próprios. Não você, surface folk, traz todo esse nonsense aqui. Então, se você não minde... Vamos, Dust. Nós obviamente não queríamos aqui. Espera! Isso é suficiente, Fopo! Você deve voltar para os seus fios antes de eu pegar a arma de novo! Mãe, eu vi eles lutam! Eles até até got themselves a talking sword! Eu bete eles podem ajudar! Mãe, eu não me importe se o seu fio espelho espelho e bols de delicioso faked beans. Mãe, eu quero o seu help! Stop dizendo isso! Mãe vai morrer se nós não fazemos algo! Mãe? O que está acontecendo? Mãe? Mãe... 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 O que é o Mangost? E, sim, você ouviu corretamente. Essa é a camada da senhora? Bem, sim, mas eu não acho que você vai passar por essa caixa na caixa. Tivemos que fechar a passagem recentemente para manter esses nematodes de sair e atacar a cidade. O que é um nematode? De qualquer forma, parece que a única maneira que você vai passar é por deslizar. Eu vou fazer isso mesmo, mas, você sabe, eu tenho esses fatos e eles não me deixam mais vertical. Eu agradeço os pensamentos, mas eu vou encontrar outra maneira. Aqui, bora, take essa red resonance jam. Isso vai abrir a basement e talvez você vai encontrar uma melhor maneira lá. Só para evitar impale-se em esses espacos de rock e thornos. Wait, seu underground cave tem a basement? Como isso não faz sentido? Bem. Bem, cara. O que você diz para me servir a sua roda voce? Um grande pedaço de suco de cala-boca. Por que você se torna bem útil e coloquei-me o meu esticinho? O seu... o quê? Você vê, eu uso esse esticinho para fazer o meu esticinho. Mas eu perdia-me na basement, e eu estou, sinceramente, apenas muito gale-me láser para ir procurando-o em mim. Eles não têm que me guardar por aqui para meus bons looks, depois de tudo. Hehehehe. Alguém tem que proteger esse aqui. O que você está pegando? É bem, Blob. Se eu puder me encontrar o seu... Hittin' Stick, eu tenho certeza de pegar-o. O que você está pegando? O que você está pegando? Eu tenho certeza de pegar-o. E eu tenho certeza de pegar-o. Ela não é um cachorro, garota pequena. Ela é um... Eu não sei nem o que ela é. Eu não sou um cachorro, você doce! Eu sou um nimbete! É isso que você se chama? Um nimbete? Sim, olá! Meu nome é Fidget. Talvez nós nos conhecemos. Posso segurá-la? Eu quero! É a Felicia! Eu quero apertar! Eu espero sair e ela até explodir! Não se preocupe, Fidget. Desculpe, um... Qual o seu nome? Smobop! Bem, Smobop, eu me desculpe, mas como ela pode parecer uma... Fidget não é um cachorro. Ei! Eu quero ela! Ela fala! Eu vou te chamar! Olha, eu tenho essa coisa doce! Ei, Doss, olha! Isso deve ser Reed's box! Hum... Eu te digo o que... Na próxima vez que eu vá para a surface, eu vou ver se eu posso encontrar uma remédia adequada. E aí? E aí? Vamos lá! Caverna tem o quê? Tem um porão? Tem! Por que não? Por que não? vass? Tchau! Vou salvar porque aqui tem... Acho que tem espinho, o cara falou, né? Olha! Olha o vento! É tudo o que você precisa Vento e espinho Por enquanto está tudo bem Ah, pronto Agora temos Vento e espinho e E couves de bruxelas O que você diz? O que você diz? Provável, né? Oh, uma das ovelhas Espera, você acabou de... Você acabou de... Você acabou de... Você acabou de colocar aquela coisa no seu inventário? É Sim, e o que? Ok, então Você pega uma ovelha inteira e põe no seu inventário É Você não faz isso, não? Não faz isso, não faz isso, não faz isso Agora, você vai me ajudar Você vai me ajudar E aí Você vai me ajudar E aí Você vai me ajudar Por enquanto está tudo bem. Vamos ver. Vem vento debaixo agora. Que é para quê? Te fazer kickar no espinho. E o medo. Ainda bem que o Dust não é alérgico igual ao Mega Man. Dá para ir ali. Oxi. Habilitei. Para baixo e pulo. Agora temos carrinho. Não tem carrinho. Não tem carrinho. Tem algo atualizado para Dust to Dust. Para a missão principal. A missão principal. Para cá. Muito bom. Ah, lá em cima eu cortei um caminho, né? Aqui, ó. Por aqui eu cortei um caminho. Entendi, não. Ó, tem um negócio grudado aqui. Ah, como que eu vou ali, ó? Não sei nem se eu tenho chave para abrir. Vamos ver. Não. Para cá. Aqui. Nossa, não tem uma chave. Que triste. Vou ter que voltar aqui depois. Não. É agora que a criança chora, a mãe não vê. Para descer é fácil. Para subir. É outros 500. Nossa. Batina e espinha, nada a ver ali. Tenho que dar uma seguradinha no pulo. Subiu. Caiu. Ah, aqui, ó. A bingala do véio. Bastão de malhar. Malhar. Claro. Por que não? Eu também. Eu também chamo a minha bingala de bastão de malhar. Por que não? Malho muito. Não. Oi? Eu sou você. Você só... Você só... Você só... Oh, tem chave para comprar. Ah, eu vou comprar a chave. Você só... O que é? Você só... Você só... Você só... Agora eu tenho três coisas para passar. Eu tenho pedra de ressonância branca, pedra de ressonância vermelha e pedra de ressonância azul. Aí vai aparecer aqui uma parede verde. Oh, velho. Aqui, o bastão. Oh, mistake. Você encontrou ela? Agora eu posso voltar àquele bom por nada, Trolk, que acabou bostando a minha perna. Oh, espere aí, Blop. Você não pode escolher nenhuma luta em sua, ah, condição. Pessoal, isso é uma questão de honra. Enfim de ressonância! E enfim de coisas com os dedos! Digo o que, eu vou botar alguns Trolks para você. Traga-me seus dedos, pequenos dedos! Quatro de eles! Não, quatrocentos! Não, quatrocentos! Minha perna perna demanda justiça! Como é que eu peguei quatro dedos de Trolk, apenas para você? Parece bom? Ah, agora é o meu garoto! Pessoal, quatrocentos! Azeve-se, garoto! Estou errado, estranho. Estou errado, estranho. Tchau, querido. Eu vou me lembrar de que você é o outro lado da cidade. Eu me lembro muito, hein? Bem, já tem anos que eu vi alguém como você. E já tem talvez 30 anos que eu vi um nimbato como seu amigo aqui. Que sorte! Nós não gostamos de ir embora de cães. Você sabe, os escuros, os espaços, os espaços, os tempos, 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 os tempos. Olha só, eu me lembro. Meu nome é Flo Hop, e meu irmão Gappy está lá no pen, minding os tempos. Ele está tão pesado que eu esperava fazer o seu favorito, mas, para ser honesto, eu tenho dificuldade de crescer red-moss com os tempos correntes. Eu acho que eu poderia ir e fazer o meu último stew. Eu sempre poderia ajudar você encontrar algum de aquele red-moss, se você quiser. Oh, eu não poderia te preocupar por algo assim assim como isso. Eu sei onde eles crescem, mas com todos esses monstros, eu não posso deixar o fogo de pão de pão. Não tem problema, realmente. Se eu ver algum, eu lhe trago para você. Bem, você não é uma bonita? Os tempos correntes crescem na base dos pequenos red-mossos, e eles preferem a escuridão perfeita. Só não se machucar por conta da minha conta. Ah, pode ser? Pegue esse reino. Ele vai dar um pouco de luz nos tempos correntes. Até eu peio, velho. Colando em anel, só de um anel. Aí. Bonito. Não, aqui eu não fiz outro. Ó, tem dois colares para fazer, velho. Eu preciso ir lá na menina. Ah, o último de defesa. Depois eu vou upar a Fidget. Cadê o cara do curral? É aqui? Foi. Peguei mais uma ovelha. Bem, boa noite, jovem. Como alguém sabe qual hora de dia está lá embaixo? Eu ouço que os dois de vocês ajudam a Pô-Pô. Ele está em uma maneira ruim. Desculpe-me, meus amigos. Espero que vocês não se importam, mas eu tenho que voltar a procurar. Você perdeu algo? Na verdade, eu fiz. Eu deve ter deixado a porta aberta, porque a minha floresta parece ter ido à frente. Não sei, eu tenho medo de que alguns de vocês possam ter ido à frente da cidade. Eu vou manter meus olhos abertos para eles. Bem, obrigado, filho. Há seis deles, filho. Não sei, eu já peguei duas. Acredite-me, eles estão indo para uma boa conversa quando eu coloquei minhas mãos. Não sei. Onde é que você está? Eu vou pegar uma água ali. Já volto, gente. Aguenta aí. Já volto. Aguenta aí. Amém. 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 pegar um queijinho. Tava com fome já. Eu lembrei de Sakura Cardcaptor agora por quê? Não sei, velho. Teve um dia que tava na minha cabeça outra música, a segunda abertura. Agora já esqueci. Só lembro do ritmo. Essa corinha é muito amor, velho. Falou, Tom. Boa noite. Bom descanso. Eu vou passar mais esse boss aqui, essa área aqui. Aí eu encerro também. Tu, 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 tu. Ah, não. Aqui é o porão, né? É. Porão. Olha o boss. Uh, só passar aqui, né? Cavernas. Cavernas. Se romou um. Tem que ser, né? Quando ele bate de cima pra baixo, eu pego. Quando ele dá aquela cutucadinha, eu sempre moscro, né? Porque é mais rápido. Eu sempre me sou. Um. Ah, hein. Eu sempre me quero um. 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 O que é isso? Não dá. O que é isso? 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 Agora voltei tudo. Falou, Magal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, upei Eu achei que o negócio ia explodir na minha cara Na verdade eu upei Aí, completou Aí agora eu vou ter que colocar meu primeiro ponto aqui na Fidget Aí quando você upa a Fidget Além de aumentar o seu poder mágico E a fúria e tal, a estamina Ainda vai aumentar ali, ó Aumentou agora um ponto em cada um aqui pra poder colocar Então é aquele negócio Enfim, você aumenta aqui pra aumentar aqui Aí você distribui aqui Por aí vai Agora acho que eu vou colocar uns dois, três pontos aqui Depois eu volto e coloco aqui pra cima Ou eu ponho um embaixo Um de Fidget e um de De força, alguma coisa assim Pra ficar mais equilibrado Como eu tô jogando normal, força Acho que é mais importante do que A defesa até Nossa, se não fosse o anelzinho da mulher lá Acho que eu não tava enxergando nada aqui Aí tem alguma coisa pra quebrar isso aqui? Ó os cogumelos aqui, ó Esse cogumelo vermelho que eu ia querer Tinha Tinha Aqui deve ter alguma coisa, certeza Aqui deve ter alguma coisa, certeza Ah, baú Anelzinho Peguei um anel Tá, vamos continuar subindo ali Ah, aí peguei o musgo vermelho que a mulher queria Tá bem que ela falou Não vai arriscar sua vida pra isso Tá, tá bom Não vou Pode deixar E aí, Thierry Sim, ele manipula o vento É muito bom, velho Por enquanto eu só vi essas bombinhas, né Não sei se tem mais coisa Mas os puzzles desse jogo é bem feitinho Deixa eu salvar Quanto que eu tô? 31% Bonito Acho que em duas, três lives, acho que termina esse jogo Se eu terminar Quando eu terminar esse jogo Aí eu não sei qual que vai ser o próximo Metroidvania Eu tô entre Ori Talvez Death Gambit Ou Hollow Knight Mas Hollow Knight Todo mundo disse que é longo, né Boa, amigo Pra cá, filho Agora arranca quatro de dano Porque eu pôo a Fidget Então ao invés de um Arranca quatro Mas a Fidget Geralmente não é pra dar combo Pra dar dano, não A Fidget geralmente é pra você fazer dano Fazer Combo Ela não é muito pra dano mesmo É mais pra você desarmar o inimigo E chegar junto Então Dizem que é bem longo Não sei Talvez eu pegue o Ori E depois o Hollow Knight Ai, formiga Ai, eu tô com Poison É o Cogumelo, né Ai Uh Uh Cai Cai não Opa Eu quero Ai, a gente vai ver o anel, né Ah, não Foi coisa, né Foi blueprint que eu peguei É blueprint do anel Vou ter bastante coisa Quando eu voltar lá na ferreira Eu vou ter bastante coisa pra fazer Só que tem que ver se eu vou ter material Não Vou ter bastante coisa Ai foi Man Foi Acabado Mesma Não Foi Foi A Fui Fui Foi Eu estou comendo. Seus treinos. Obrigado. Apenas o botão. Vamos lá. Quem é você? Eu sou Dust, e esse é Fidget. Nós chegamos de Mudpot, procurando o que eles chamam, The Lady. O seu brilho se secou, e eu estou aqui para descobrir porquê. Você tentaria entrar em meu domínio e me perguntar. Sim, as waters estão parando de flotar. Eu era a pessoa que eles deixassem. Cuidado, Dust. Eu não acredito que ela está acostumada a ser falado tão casualmente. Eu não quero dizer que não é desrespeito, eu... Eu sou Lady Tethys, e você me referirá como assim, com a reserva de curteza para todos os seres poderosos do mundo. Ok, Dust, talvez você deve voltar um pouco. Ela está ficando bem fechada. Lady Tethys, os Mudpot precisam de sua ajuda. Uma deles já está perto de morte, mas suas waters de cura, pode salvar sua vida. Você, um desfazador, vai dar para perguntar minhas ações? Quem você acha que você está, me pedindo a liberar as watersas de vida? Eu me perguntaria os motivos de qualquer criatura, deontia ou não, que deixassem os seus subjetos desfazos sem razão. Eu me senti o conflito infinito, como as minhas as watersas ebrem e flamam através da sua terra, Dweller. Eu vejo essa água satisfação do primeiro de uma criatura, muito como você. Um desfazador, um desfazador com uma espécie desfazada. Ixi, lá vem. Hora do boss. Opa, riu. Mãe, é brava, velho. Ah, pegou. Apela, não. Shhh. Falou apela, não. Ela apela mesmo. Mano, esse negócio dela bate por trás, velho. Aqui mesmo. É essa aqui. Aí, toma esse parri, otária. Parri, parri. 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 Tem que ficar esperto pra parriar ela. Opa, opa, ganga está aí. Tchur, 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 tchur. Parri aí de novo. Nossa, morre, mané. Nunca te pedi nada, só morre. Morreu. Mano, com um tequinho de vida, não querendo morrer. Escuridão? Não, não querendo morrer, tchur, 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 tchur. Não, não querendo morrer. O que? Eu preciso desculpar, Dust. Eu vejo agora que você wieldou uma das ferramentas de Elysium. Se eu notou antes, eu teria te tratado com mais respeito. Ferramentas de Elysium? Eu vou explicar depois. Nós temos outras, mais pressionais, em mão. Eu sei que você sente que você está fazendo o certo, por que você está fazendo o certo, mas Mudpot precisa agora mais do que nunca. Oh, as ferramentas, sim. Eu só espero que não seja tão tarde. Eu sei que você está fazendo o certo, mas eu acho que não é que você está fazendo o certo. Eu perdoe que não conseguiu parar o Dr. Gaius e sua campanha na nação. Já posso sentir os seus alunos. Eles viajaram no norte, no prazo. Então nós temos que se acelerar. Ginger também estava no caminho. Eu vou estar lá também! Antes de ir, talvez eu possa te repartir por me liberar da minha maldade. Na base das montanhas novas, há uma grande estética. O barão desses terços é um homem chamado Cain. Ele conheceu seu general, e se você lhe ajudou, ele vai estar capaz de te ajudar na sua busca para acabar a campanha de Gaiás. Como você sabe tudo isso? Porque eu estou acostumada à luta de vida, meu querido. Eu posso sentir toda a vida através das waters que eu mando para a base. Agora, mais do que nunca, eu posso sentir o desespero que todos os terços de Gaiás serem, por causa do seu general. Ele não é meu general. Talvez não agora, mas eu posso ver que você estava muito perto desse general de Gaiás. Você pode ver no meu passado? Sua alma está fragmentada. Como uma espécie de espécie. Eu só posso ver reflexões nos pedidos. E o que eu vejo não faz sentido. Mesmo para mim. Hã... Essa força de vida é muito forte. Como eu posso deixar isso acontecer? O que... O que eu fiz? Eu tenho tempo para gastar. Não temos tempo para gastar. Há um corte de corte para o Mudpot? Sim, claro. Apenas por aqui. Mas eu medo que você já estará muito tarde. Espera. Vamos chegar lá no tempo. Só para você esperar e ver. Eu espero que seja, Fidget. Adeus, Lady Tethys. Adeus, Dust. E boa sorte. Nada pela cabeça que destacou... No papel da Glória da Glória da Galinha das Irmãs. Kazan. Dá choque nos inimigos. Pikachu, o quê? Choque no trovão. Vai ter que puxar daqui, né? Vem. Vem. Ovelhinha. Ei, olha. Sunlight. Fancy that. A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surface. But right now, we should find Bopo. Lady Tethys seems convinced we would arrive too late. We'll get there in time. We have to. We did everything we were supposed to. You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes, even your best is not enough to avert fate. Come. Let's make haste to the village. Hold on. Hello again, Floho. Young man. I hope you're well. Bem, nós encontramos alguns pedras de moça rosa para aqui. Oh meu, sim. Estas são lindas. Estão me deixando por muito tempo. Aqui, por que você não permanece por um tempo e tenha algum sopa? Guarante-se de ser a melhor sopa que você já teve. Ah, eu aprecio a oferta, mas estamos meio em um rush. Então eu vou levar para ir. Isso é uma ótima ideia. Tudo bem, aqui você vai. Encontre agora. Obrigado, FloHop. Cuidado. Se você pudesse encontrar todas as seis de meus peças, eu seria muito desculpado. Você os reconhecerá por eles. Um pedaço de moça rosa. Dust, olhe! A água está correndo! Você conseguiu! A água está correndo. A água está correndo. Onde está a sua mãe? Ela está dentro com a pai. Uma vez que a água começou a fluir novamente, ela trouxe ela para ela. Olhe, ela vem agora. Mamãe, olhe, elas estão aqui. Eu disse que ela iria novamente. A água está correndo. Bobo, querida. Por favor, venha dentro. Mamãe? O que é, mamãe? O que é, mamãe? O que é, mamãe? O que é, mamãe? O que é? Sim! Como eu pudesse, mamãe. O que é? Ele está caindo? A água está caindo todo quanto pudesse. Foi... foi apenas o tempo. E quando vem, não há nada que você pode fazer. Mas... nós temos o ar correndo. Nós... nós falamos, Fidget. Nós não erramos rápido. Caralho! Nós não erramos rápido. Dust, você está enganando essa moa aí neste instante. Você fez o que você puder. Você fez mais do que ninguém. E por isso, você merece todos os nossos agradecimentos. Você poderia ter feito o ar correndo dias atrás. Mas eu acho que a dor foi muito difícil no ele. Ah! Você ouviu? Eu tenho o ar correndo! Ah! Ah! Mestre, vamos dar um momento em si mesmo. Vou te comer! Eu não entendo. Nós temos o ar correndo. Nós fizemos tudo o que nós deveríamos fazer. Fidget, é como o que a mãe de Bopo disse. Quando a vida direita chama para você, você tem que ir. Ele foi feita para passar. E não há nada que nós pudemos fazer para parar. Isso não desculpe isso, Aura. Você sabia? Você sabia que nós estaríamos muito tarde? Se eu te disseram antes, você ainda tentou salvar ele? O village precisava de sua água. Eu teria ido para a senhora em qualquer maneira. E não importa o que eu sabia. E é por isso que há esperança para você ainda, Dust. O que isso significa? Por que é que cada vez que eu faço uma decisão, você tratá-se como um tipo de teste? O que você não me disse, Aura? Isso não é o tempo, nem o lugar. E o que é o tempo e o lugar perfeito? Quantos mais precisam morrer antes de você me dizer quem eu sou? Quem eu sou, Aura? O que eu estou fazendo aqui? Não estou ficando! Por favor! Para, 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 para! Radinho! Eu não posso pegar isso agora. Nós fizemos o melhor que pudemos, Dust. Nós fizemos o melhor que pudemos. Eu estou desculpado, Fidget. Eu não quis dizer... E não se preocupe com quem você é! Você é Dust! Você me ouve? Eu não me importo quem você era! Eu nem me importo se você trabalha com aquele cara general! Porque você é Dust agora! Eu não me importo, Fidget. 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 Eu não me importo. Eu não me importo, Fidget. Tchau, meu amor. Tchau, pai. Eu te esqueço. Bo-po. Obrigado, Dust. Sem você, não tínhamos nada de água. Você salvou a muda. Eu só queria que eu pudesse ter feito mais. Não, você fez bastante. Você me mostrou o que significa ser forte, mesmo quando o mundo está contra você. A pai está desaparecido, então eu tenho que ser forte para a mamãe. Você é um bom filho, Bo-po. Eu acho que seu pai seria orgulhoso. Eu também acho que ele é feliz que encontrei um amigo como você. Obrigado, Dust. Eu me desculpe, Bo-po, mas eu tenho que ir agora. Eu tenho que voltar à base, para garantir que isso não se acontecer de novo. Você vai voltar, certo? Você tem que ter certeza de que você vai voltar. Eu... eu não posso. Eu te prometo. Vem o Quest. Vamos pegar o Quest. Você está bem, Bo-po? Tem algo que eu posso fazer? Isso não parece real. O pai está vindo e eu desejo... O que é isso? Bem, eu desejo que eu pudesse dar um descanso, sabe? Minha vida toda, ele me dizia sobre visitar essas montanhas negras na superfície. E agora ele nunca vai ver isso. Não, se eu ajudar ele. Dust, você acha que, de repente, você pode tentar me comprar um descanso? Eu acho que o pai vai realmente apreciar isso. Claro, Bo-po. Eu entendi. Quando eu estou em as montanhas, eu vou lembrar você de te dar um descanso. Eu prometo. Obrigado, Dust. Oh, muito obrigada. Honestamente, Dust? Snow? Como você deseja manter a água fria? Isso é importante para ele, Fidget. Nós vamos encontrar um jeito. Vou te carregar a neve. Você quer brincar na neve? O que? De algo que eu não sei. De algo que eu não sei. Eu acho que sim. Sim. Nós precisamos voltar à surpresa e encontrar aquela manor que a senhora Tethis mencionou. Sim. Sim, eu conheço o lugar em que ela falou, uma cidade antiga na frente das montanhas, chamada de Sorrowing Meadow. Sorrowing Meadow? Isso é algum lugar entre Blood Death Gulch e Endless Pain Hill? Ai, como é dramático. Eu não sei o que é isso. Foi uma vez uma cidade tranquila, mas mesmo agora, como estamos tão longe de ela, eu posso sentir algo nefarioso que emanam de suas fundações. Bem, isso é ótimo! Realmente, estou emocionada. Como é você, Dust? Você está emocionada? Estou apenas emocionado, Fidget. Vamos, vamos voltar à surpresa. Vamos, vamos. Vamos para a superfície. Oi. Oi. Cai não. Oh, preciso ir na cidade, conseguir um monte de coisa. E tenho que ir na ferreira. Tem coisa aqui? Não. Uma nova região foi descoberta. Bonito. Aqui é o começo do jogo, não é? Ou pelo menos parece. Quanto que está? 33% É indo. É indo. General Gaius, você me pediu? O seu reporte, Commander. O que notí você traz? Os escutados acreditam que ele está vivo, General. Mas as suas ações estão... curiosas. Curiosas? Como é? Ele entrou para as cavernas de Siramon e salvou uma cidade de nacionais. Como eu entendo, as suas ações estão sendo a água flutuando novamente. Se o que você me diz é verdade, Cassius nunca... Não. Cassius nunca nunca. Tenho me informado sobre a situação, Commander. Isso é tudo. Quando você cresceu um coração, meu amigo? A maioria do que você está. Então tá, né? Clareira. Campo dos aflitos. Passar na... Na... Vamos na ferreira, primo. Dá, ele é um hack slash, Magal. O moleque, ele pediu para fazer mil hits de combo? Isso aí você imagina. Quantos que dá para fazer. O duro é achar um inimigo que sobrevive a isso, né? Nossa, eu tomei uma na cara. Agora que foi bonito, hein? Para cá? Ah. Quase. E aí, fia? Ah, meu cliente favorito. O que eu posso fazer para você? Quero fabricar itens. Itens. Eu tenho material? Não. Esse aqui eu tenho? Nossa, eu tenho um de três. Esse aqui tem? O duro é material, velho. Você precisa de algo mais? Não, eu quero item. Ó, esse dá. Esse não. Esse não. Anel. Esse anel eu tenho. Nossa, esse aqui dá XP, velho. Bônus XP. Ah, mas não tem. Mas não tem. Esse aqui eu acho que eu já fiz. É, eu tenho um no estoque. Esse aqui eu tenho dois. Esse aqui eu não tenho. Ah, eu posso comprar os materiais também, né? Vamos ver. Ah, mas eu não tenho. Posso comprar, mas eu não tenho. Precisa de algo mais? Então, vamos falar. Não, isso aqui eu já conversei. Eu percebi que ele está... Não sempre. Parece que ele está... Sim, mas... Eu conheço... O que? O que? O Will é... Eu posso atender a... Eu realmente... Gah! Gah! Eu... Não... Deixe-me ir, Dust. Só... O irmão dela é o Tcherry. Gah! Só resmunga. Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Precisa de algo mais? Só para não perder a viagem. Obrigado, Dust. Aumenta a defesa. Tá bom. Eu preciso arranjar alguma coisa para grudar aqui, ó. Mas é isso aí, meu povo. Eu vou salvar aqui. Mudou a porcentagem? 34%. Eu vou salvar aqui. E é isso. Vou encerrar por hoje. 4 horas e... E 20... 4 horas e 15 de live. Tá bom, né? Deu para começar o joguinho. Espero que tenham gostado de Dust. A Eliza no Tail. Vamos ver. Acho que umas 3 lives devem terminar esse jogo. Se eu não empacar em algum lugar, né? Belezinha? Ninguém comprou... Roleta. Então, 3 roletinhas aí de fim de live. E aí, GG. E aí, GG! E amanhã, talvez... Eu continue o Xenogers ou o Alundra. Acho que eu vou fazer o Alundra amanhã. Amanhã é quarta? Amanhã é quarta. Acho que amanhã eu faço o Alundra. Aí, quinta, eu faço o Xenogers. Beleza? Acabou de chegar... Poxa, Magal. Vê... Vê no Void. No Void. Beleza? É nóis. Passar um último ad aqui. E fazer as roletas de fim de live. Aliás, são 4 roletas. Teve sub do Doug, né? O Doug deu um sub para a Helena. Valeu, Doug, pelo... Pelo sub. Breafle Fire é mais... Doug. Ano que vem, velho. 2020. 2020 tem Breafle Fire. Esse ano não tem mais nada. Esse ano acabou. Acabou o expediente. Quanto que foi? 125? Não lembro. Perdi, perdi. Ah! Finge que... 400, vai. Finge que é 400. Pronto. Tchum, 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 tchum. 400. 675. E a última. 675. 975. Não sei por que você foi enganado, Doug. Não sei por que você foi enganado. Eu disse que ia fazer... Eu disse que ia fazer... Final Fantasy Tactics. E tava na votação. Votaram? Nem ganhou o voto. Final Fantasy Tactics nem ganhou o voto. Ou seja, vocês não querem o Final Fantasy Tactics. É simples. Sabe uma coisa que eu tô... Que eu tô cansado, o Doug? E que me fez tirar as... Os jogos da lojinha. De comprar live. É porque neguinho comprava. E eu ficava aqui fazendo live de tonto. Entendeu? Então agora eu jogo que eu tô afim. Se você tá afim de ver o que eu tô jogando. Mano. Seja bem-vindo. Não tá? Paciência. Tem outra live rolando por aí. 975 pra todo mundo. Dragon Scales. Beleza? É isso. Vamos ver se tem alguém fazendo livezitas pra gente ver. Olha, eu tava na live do Tom ainda. Vamos ver. Deixa eu atualizar aqui. Pra gente dar uma hide. A gente dá uma hide-son. Hide-son. Olha o Edu. O Edu tá fazendo live. Igual do Edu. Deixa eu ver se tem mais alguém. Teu, 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 teu. Teu, o Edu e o Arcadia. Vamos ver se o Edu tá fazendo. O Edu é simpático. Se você não conhece o canal Nerd Velho Nerd. É nóis, velho. Aí, vamos no Edu. O Edu sempre faz uns jogos diferentes. Beleza? Mas fica a recomendação aí também do Arcadia. Arcadia Games. Se você não conhece. Exclamação. Cadê? CH. CCO. Agora que não é pra colocar underline, eu coloco, né? Games BR. Esse. Aí. Beleza? E tem o canal do Edu, que é onde a gente vai dar a hide. Né? Nerd. Velho Nerd. Beleza? Foi? Não. Errei. Hide. Ah, não é exclamação, porra. Não é exclamação. É... É barra. Barra. Hide. Nerd. Velho. Nerd. Tem que contar que eu tinha escrito errado também, né? Ah lá, de novo. Escrevi errado. É. Nerd. Aí. Agora foi. Beleza? Chega lá com a hashtag. Hide. Do. Pilon. Beleza? É nóis. Valeu. Obrigado a todo mundo. Pela audiência e pela paciência. Vocês são demais. Lembrando que tem o desafio. Desafio. Do Dragão. Lá no Facebook. Entra lá. Participa lá. E tem as redes sociais aqui, ó. Instagram. Facebook. Twitter. Né? Tem tudo. Beleza? Me segue lá que o dedo não cai. Beleza? Tamo junto. Faz morrinho. Até amanhã. E fomos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?